Eu estava dizendo à Emílio que eu precisaria, por um tempo, variando umas três horas, para explicar, no juízo, o que está acontecendo. Porque aqui, na convocatória, está a saída para tal situação brasileira. E para discutir essa saída, é necessário fazer um diagnóstico do que está acontecendo. O que está acontecendo? E, cara, quero dizer o seguinte. O bairro apenas começa. Nós só estamos começando com a xícara, desde a abreação, a crise brasileira. E vamos começar com um dado mais objetivo, mais imediato, para depois ir. Dessobrando até questões teóricas, em fundo, e as questões que são invisíveis aos nossos olhos. Quem, porém, nem vão ser seis meses atrás, três meses atrás, supondo que uma categoria com um dos caminhamentos iria parar no Brasil e dar um golpe muito forte na atual política da Petrobrás, inclusive, de uma maneira determinante, a cidade derrubou o presidente da Petrobrás. Ninguém, nem o mais otimista dos militantes, poderia chegar a essa situação. Esse dado crucial mostra para todos nós que uma categoria tradicionalmente observada como desorganizada, tradicionalmente observada como alienária, não porque o motorista é um alienário, não, porque a condição de trabalho na qual ele se inscreve, solitário, 14, 16 horas na roléia, comando o remite, ouvindo rádios de quinta categoria, que enveneram pelo ouvido, quem poderia imaginar que esses camaradas barragem do Brasil com a força que estava? Eu vou dizer, cara, eu sempre tinha empresário interessado, eu sempre tinha empresário interessado, mas aqui, tem vários sindicatos municipais, quando os populistas também param, tem empresários interessados em que a greve funcione, porque pode pressionar o prefeito para assustar a tarifa. A luta de classes atravessa tudo. lá também tem padrão. E tem padrão que gosta do que tem a greve, por incrível que possa sugerir isso. Então, quem poderia dizer que isso seria possível e ocorre que isso passou? E se tem a mental com a popularidade de 2 ou 3%, hoje é mais do que um cachorro morto. Está liquidado qualquer possibilidade. E mais do que a política que ele defende está desacreditada em amplos setores sociais, esse fenômeno, esse evento, é a manifestação de uma crise muito mais profunda que as pessoas ou não querem acreditar, ou não discutem, ou não estão acostumadas a ouvir sobre. e é isso que eu quero falar. Já quero anunciar que a saída para a qual situação brasileira é uma só. Aquilo que eu chamo, junto com vários componentes do Brasil, da revolução brasileira. Não é que virá, não é que já passou, está em curso no Brasil uma revolução que não vai ser chamada uma revolução brasileira. Vou repetir, está em curso no Brasil a revolução brasileira. Não tem nada que pare isso. Os capitalistas não podem mais parar. E isso vai tocar cada vez mais os trabalhadores, entre os quais os motoristas, que achavam que a banda não estava tocando para eles. Mas eles tiveram que entrar no bairro. Tiveram que se movimentar. Que forças são essas? São, alguns pensam que é o preço do freio. Outros pensam que é a política de trânsito da Petrobras. Nenhuma nem conta. É também uma crise muito mais gigantesca que está em curso. E que não pode ser parada com ninguém. que era isso e mais era imensurável que aparecesse. Nem o governo poderia evitá-la. Nem o governo petista. Nem o governo tucano. Nem o governo liberal corrupto como o Michel Temer. Nem o sistema petucano que é essa administração binária do mesmo sistema. Nada disso poderia parar essa revolução que está em curso. E é muito importante a gente ter a consciência plena desse processo. E mais aí que passa no litoral e participar de cada força para colocar essa revolução a serviço da causa brasileira. Porque ou nós fazemos isso em nome da maioria do interesse dos trabalhadores ou as forças de direita da agressão que estão também aqui vão se aproveitar da situação e dar uma saída conservadora, uma saída de direita, uma saída para os interesses dominantes. E tal maneira que agora é uma venda choramingar que tem ali que a direita está tomando uma iniciativa e que vem e faz o que acontece. Os trabalhadores estão parando. As guerras se multiplicam. A insatisfação cresce. Não há governo possível que possa aplacar as imensas carências da população e que possa também atender os interesses insaciáveis da classe dominante, dos atos fundiários, dos banqueiros, dos grandes comerciantes, das multinacionais, do capital produtivo nacional cada vez mais raquítico. Não tem mais nada que possa parar. Então, é nossa tarefa número um observar o que de fato está acontecendo no país para sustentar a minha tese da Revolução Brasileira. Então, eu quero discutir qual é o diagnóstico dessa coisa. Ponto número um. Fruto da situação mundial que eu não posso perder muito tempo aqui, mas de todas aquelas transformações que começaram com a maior força em 1994 com o chamado Plano Real que conseguiu consolidar uma coesão entre as frações da burguesia imédita no país. Por que eu quero votar em 1994? Porque em 1994 os comerciantes, cada vez mais os grandes comerciantes, os banqueiros, os industriais e os estadunidiais estabeleceram juntamente com as multinacionais uma estratégia econômica que soltou uma aliança de classe muito sólida. Hoje, os interesses da burguesia, todos eles, mesmo, comerciantes, atos mundiais, industriais, banqueiros, multinacionais, estão todos unificados nessa política que o sindicalista, ainda com uma consciência ingênua, chama de neoliberalismo e eu chamo da guerra de classe contra nós. Estão unificados, observa que estão todos com a mesma pauta. Tem que combater o déficit, tem que cortar os direitos dos trabalhadores, tem que suprimir a CRT, tem que acabar com o rombo da previdência, a previdência seria superabitária, tem que diminuir a carga de pauta, todos eles tinham absolutamente iguais. E se vocês encontrarem, se fosse possível encontrar esses burgueses, todos num clube e tomassem uma cerveja, um agora, o outro cinco minutos depois, o outro dez minutos depois, todos estariam com a mesma música. Essa unidade que eles conseguiram foi conquistada lá em 1994 com o plano real, com o período dedicadoso, com o período dos tucanos, oito anos dos tucanos. E os tucanos organizavam a economia e não porquê? Vocês recordam? Um imenso apoio popular. Por quê? Porque os tucanos conseguiam dizer que o principal inimigo do homem aqui não é o salário baixo, mas a inflação alta. E ficou todo mundo a favor da inflação baixa. E Fernando de Língue comandou isso. Aliás, esse passagem, ele, o Ciro Gomes, que é o outro que anda desenvolvido por aí, mas estava lá na origem do problema. Estava lá na origem do ministro desse esquema. Não era um intelectual que pensava isso, mas era um operador. O intelectual disso não estava nem aqui. Uma parte era na Fiesse, uma parte era na FebraBank, mas em grande medida eram os tecnocratas do Fundo Monetário Internacional e do Sistema Financeiro Global. Essa gente que manda faz a cabeça desses economistas que são célebres em aparecer todos os dias na televisão e nos jornais centros mesmos, diga-se de passagem. Então, eles conseguiam uma unidade extraordinária. Essa unidade estava baseada em quatro ou cinco grandes tendências que eu vou estabelecer aqui para mostrar como nós chegamos nessa situação. a primeira delas, mais importante delas, que era a menos visível, era o fato de que esse pacto de classe elegeu como fundamento daquela estratégia econômica e daquele consenso político o propósito com o objetivo estratégico de superintividade do Estado brasileiro através do crescimento exponencial da dívida pública. Eu vou recordar mil vezes em todas as exposições que foram em todos os sindicatos do Brasil. A dívida interna está em 4,5 trilhões de reais e que eles dizem que é um motivo fundamental para fazer esse ajuste que está em curso desde que a presidente Dilma colocou no Ministério da Fazenda Joaquim era um banheiro depois de ganhar as eleições dizendo que aquela estratégia econômica era um erro e um equivocado e que a população voltou nela para derrotar aquilo e agora a presidência colocou aquilo e ficou. desde aquela época a dívida lá em 1994 a dívida pública dela era de 64 bilhões de reais. 64 bilhões. Imagina hoje é 4 trilhões e 500 bilhões então observe é uma dívida muito pequenininha e como esses grandes da finanças em que está o Estado o Flamengo e que está o Meirelles e que está em Langouffar todos esses economistas o Ministério da Fazenda no Dom Central toda essa gente que ocupou durante todos esses anos em governos petistas eu sou do Câmara do Banco Central e o Ministério da Fazenda que tem sempre sob controle o que eu chamo dos Baxter mistura de banqueiro com Gangster da finança gente muito perigosa gente muito perversa podemos até supor que é uma gente que não é um tipo de ser humano que não tem coração só bolso um bolso infinito eles transportam para as contas bancárias é uma gente muito perigosa e é uma gente que gosta de uma reputação pública gigantesca parece que quando fala um deles está falando um Aristóteles um Sócrates um homem da filosofia começa a falar parece que é essa gente parece que são economistas quando falam e ele está viajando no rádio no jornal na televisão durante todas as semanas todos os meses explicando essa coisa da maneira que você pode passar assim um ano pensando que o Brasil tem só economistas porque são sempre os mesmos que falam sempre tentando bregar a reputação dessa gente essa gente começou a criar a multiplicar essa gente quando o Fernando Henrique Cardoso terminou seu segundo mandato essa gente estava em mais de 700 milhões 740 milhões de reais ou seja uma gente que foi multiplicada por mais de 10 veio o Lula e o Lula fez o que? transformou essa dívida em 1 trilhão e 500 bilhões multiplicou por dois e terminou os 8 anos de Lula e veio o presidente Dilma e o que ela fez deixou a dívida em 3 trilhões e 500 bilhões e caiu Dilma foi destituída a Dilma e entrou o Michel Guedes e a Dilma fez em 4 bilhões e 500 bilhões quero dizer para vocês quando eu afirmo cada hora que petistas e tucanos são iguais eu estou falando daquilo que é estrutural um tucano a gente sabe tem longe do povo e um petista tem uma caridade cristã no povo um vai comungar uma igreja o outro não mas é uma diferença alegórica é uma diferença alegórica naquilo que é estrutural do estado da economia e da política eu quero provar aqui e discutir com vocês como eles são para mim comer no saco e são responsáveis pela situação que nos encontramos então essa que é a questão de fome que não estava jornal que não estava televisão e não será discutida no processo eleitoral então a dívida inteira daqui passou a ser um problema gigantesco era uma forma suculenta de todo mundo ganhar alguma coisa até o povo ganhar um pouquinho mas o nosso todas essas nações ganharam com esse suplente de viramento do estado então eu quero dizer para vocês que essa dívida que eles estão dizendo tem um déficit gigantesco que tem que fazer um superávit que tem que pagar a dívida que tem que honrar a dívida essa dívida não ocorreu por acaso e nem ocorreu para atender as necessidades do povo foi um instrumento foi um objetivo da classe dominante subdividar o estado e foi uma forma de a classe dominante banqueiros comerciantes e industriais e lá de fundiários acumular riqueza e poder impondo ao nosso povo uma política de austeridade em caráter permanente e não passageiro veja você pode achar que é o clã do demônio e tem algo de diabólico para falar aqui em uma linguagem ideológica era o objetivo superindividar o estado e era o objetivo daqueles que mandam realmente no país de tal maneira que multiplicou por 10 com a FHC por 12 com Lula com 12 com Dilma e seguiu crescendo com 10 é um dado estrutural é um dado que não aparece na discussão do jornal e eu viajo muitos sindicatos estava discutindo aqui com o Flávio às vezes muitas vezes nem no jornal do sindicato porque também tem tanta coisa que atacaram se defender com tantos lados que era uma coisa como essa paz isso requeria do Estado brasileiro essa dívida crescendo para pagar essa dívida crescendo era necessário como objetivo também elevar os impostos mas que os empresários estão discutindo hoje que a carga de mercado é alta que os impostos dos combustíveis são abusivos toda essa lembre-a-lenda do imposto alto que tira essa passagem capitalista aqui no Brasil não paga imposto imposto do funcionário público 27,5 já o salário de vinte já sai 27,5 então quando esses capitalistas canalhas tem que fazer uma reforma do que eu quero e primeiro você não começar a pagar e o meu tem que destruir é muito simples e o consumo tem que diminuir e desagravar o consumo do acesso popular e cobrar o imposto ou alteração financeira transferência internacionais e fazer uma política fiscal essa canalha quer dizer se quer discutir política tributária eu quero discutir e os trabalhadores tem que querer particionar porque mais de 74% do Estado de arrecada vem do trabalho e muito pouco do capital simples assim agora por que essa carga tributária tem que crescer porque cada dia que a dívida crescia com o RHC Lula Dilma não tem a ver o Estado tinha que fazer um programa de arrecadação de impostos de rampesco e de venda de ativos e de estatais permanente por isso as privatizações ocorreram em massa com o Tenerife ocorreram com o Lula ocorreram com o Dilma ocorreram com o Tener por que que tem que ter privatização a Dilma por exemplo chama a política absurda do petróleo de lei da partilha é uma lei da entrega é uma lei de uma entrevista eu defendo aqui como sindicato petroleiro eu estou orgulhoso de estar aqui pela primeira vez nesse sindicato numa petrográs nenhum ato de capital externo zero tudo sob o contrato estatal merda tudo absolutamente tudo da bandeira do povo e das milha plantas e da forma passando por aquilo que se chama água toda a produção de química vinha tudo na mão do petrográs dizendo muito carinho para essa gente que isso tem que ser sob controle estatal então o que que ocorreu aqui o Estado tinha que aumentar a carga tributária para poder honrar os juros da dívida que por sua vez segunda característica mais importante desde 1994 a taxa de juros no Brasil é a mais elevada do la militar muitos anos nos Estados Unidos na Europa a taxa de juros negativa e nós temos uma taxa de juros elevadíssima e podem observar com períodos de estabilidade monetária de inflação baixa de pressão inflacionária qual que é uma a taxa de juros é sempre esticantesca por quê? porque basicamente a taxa de juros estava orientada para remunerar os títulos da dívida pública desses papéis que o Banco Central vende através dos dívidos todos os meses e quem compra isso? os petroleiros? os municipais? não claro que não nós professores universitários? não o Jó professores universitários de Angélica? nada é um povo que fica fora disso aí esses títulos da dívida pública são compradas por grandes bancos corretoras que administram essa vara das finanças e que são detuneradas regiamente pelo lugar pela taxa de juros que orienta tudo ou pela taxa cambial dependendo do investidor que vai mudando de acordo com as conveniças burguesas e de acordo com a crise do sistema se a taxa de juros baixa eles podem trocar isso por uma taxa de câmbio e se vão alterando o investidor da economia de acordo com o período de maneira que quem quiser acompanhar isso no politico da dívida interna do Banco Central é de todos os meses como é quem é dono quanto do centro nacional qual é o prazo de vencimento de um ano de seis meses de dois anos de cinco anos de dez anos isso que acompanha tudo tampouco sai na jornal nacional ao contrário a jornal nacional também para ocultar o que é o essencial então a taxa de juros tinha de ser elevadíssima porque essa taxa de juros remunerava o instrumento preferencial de acumulação de riqueza e de poder vou explicar como depois os banqueiros lá de futebol os comerciantes e os industriais possuíam o solo do Estado controlando a dívida controla a caneta do ministro da fazenda e a cabeça do presidente do centro do centro esses caras não são técnicos você veja que a imprensa toda dizia que nós tínhamos agora com o Temer uma equipe econômica do primeiro nível eram dois dentistas Meirelles e Lando do Fágio dois dois sujeitos serviços ao seu financeiro e a imprensa calhota como é corrupta como é o que ele diz diz que agora nós tínhamos dois economistas de primeiro nível é muito inustrativo o que está acontecendo esse sistema de valorização fictícia da riqueza em que todos esses empresários ganham bilhões e bilhões sem produzir um emprego ou um alfinete uma forma fictícia de acumulação da riqueza a conta bancária sofre a mobilização financeira cresce e os comerciantes ganham mais por um sistema de crédito para vender um refrigerador e uma máquina de lavar do que da própria venda da máquina de lavar do refrigerador e etc como o sujeito paga um lugar e ganhar uma montadora produzir o carro ganha muito mais um sistema de financiamento do carro de tal maneira que de maneira supressiva alguém pode comprar um carro e verá que o financiamento é do banco Votonantino e todo mundo pensava que o Votonantino era um grupo que produzia cimento mas é que de repente o carnet que chega para o sujeito para o carro é banco Votonantino e o banco Votonantino tomou um lucro para o grupo Votonantino maior do que aquele originado pela venda de cimento isso significa que esse sistema de crédito dessa organização beneficia todos os capitalistas de uma maneira que eles estão todos articulados e não podem por isso nem baixar a carga tributária e muito menos baixar a taxa de juros como explicar inclusive se pode explicar por isso uma taxa de juros zero muito pequena ou negativa nos Estados Unidos e aqui uma taxa de juros de grandeza forçava inclusive os capitalistas a fazer o que é? buscar empréstimos internacionais pegar esses dólares trocar aquilo no Banco Central comprar dívida pública interna vender os títulos ganhar uma certa quantidade de dinheiro pagar o empréstimo internacional e ganhar no meio disso com uma raconagem com aquilo que os provistas chamam de senhoria que é uma administração entre a taxa de juros nacional e internacional é claro que vocês estão fora desse jogo que eu estou fora desse jogo ninguém de nós pode entrar nesse jogo e sair contratando o tipo de serra isso não pode ser feito com as veintas um banco isso é uma veintas uma empresa mas não com os pelados como nós nós estamos fora do jogo tem que entender como é que funciona a economia do tipo capitalista funciona assim com uma colher grande para eles e com uma colher de cabecinha para nós é assim que funciona o sistema então eu já tinha duas coisas um indicamento do estado e um aumento gigantesco da taxa de juros terceiro não tinha como ser feito os salários aqui não poderiam crescer e desde 94 quer dizer os salários foram absurdamente abrochados inclusive no período lunista já vou antecipando aqui se algum período a política do salário mínimo foi valorizada e agora foi deslocada foi revogada por FEMER isso não significa que a classe operária viveu tempos magníficos é óbvio ninguém é cego para não entender que de outubro de 2004 até 2008 a situação da economia mundial dada de aumento capitalista no Brasil permitiu ao país ter a elevação nos termos de troca ou seja pelo fato de que os produtos agrícolas e minerais que os nossos países da América Latina estão fortes cresceram no mercado mundial que o país fosse beneficiado por uma renda extra que é uma renda da terra originária nas minas exportação na manganese perda petróleo e soja e tal que colocaram isso nos preços internacionais permitindo uma renda adicional para os capitalistas do Brasil uma folga para o Estado brasileiro praticar uma política social que foi considerada médica de 64 para cá peça política do Minha Casa Minha Vida do Luz para Todos do Bolsa Família etc etc todos esses programas juntos eu chamo de uma digestão moral da pobreza nunca atacou no centro da pobreza sempre tratou de acomodar como uma peça de manipulação eleitoral e não de emancipação política ao contrário de outros programas que mesmo na América Latina pude visitar e identificar como na Venezuela os programas sociais indicavam intensa mobilização política e organização da classe trabalhadora e dos trabalhadores em geral ao contrário daquilo não teve um menor vestígio disso dava-se benefício e se esperava dia 3 de outubro para contar com os votos nada mais nenhuma molécula de organização política veja o preço que está cobrando veja como é terrível por isso que a gente não pode vacilar a crítica porque essa tragédia nós temos que identificar para nunca mais sofrer novamente e nós já estamos indo para essas autocríticas que eu vejo de Bouté é, a gente falhou nisso não, não, não não, não tem o que vamos tem o que identificar onde é que está o erro lá no centro para não permitir nova consciência de gênero e ser vergonhista política que está cheio por aí então os salários desde 94 eu quero dar um dado que é do Dias o último dado do Dias que eu tenho que é 83,26% de toda a população economicamente ativa no Brasil era no máximo 3 salários mínimos esses 3 salários mínimos considerando então o topo não dava quando somados algo fundamental o salário mínimo necessário calculado pelo Dias não dava percebe? então se considerassem que todos os trabalhadores ganhavam 3 salários mínimos quando a gente sabe que ganhavam até 3 até 11% deles ganhavam meio salário mínimo para você ter uma ideia de como é a chamada segmentação do mercado de trabalho brasileiro é terrível é um mercado de trabalho oriental por um critério fundamental a super exploração da força de trabalho é um regime diabólico é um regime terrível que foi compensado pelas políticas sociais de caráter compensatório o salário se mantinha miserável mais de 8 23% da população economicamente ativa recebia até 3 salários mínimos esse salário mínimo não era ainda o salário mínimo necessário calcular o quanto era para contemporizar a situação se fez durante aquele período do petismo presidente Lula presidente Dilma as políticas sociais compensatórias que davam para sobretudo a classe de luz mais empobrecido para os trabalhadores uma certa migalha social certa compensação para não forçar precisamente a elevação do salário mínimo como alma estrutural no país não aquela elevação do salário mínimo ridículo com reajustes acima da inflação de 1,5% que é um reajuste muito pequenininho acima da inflação mas ainda muito modesto e durante um curto espaço de tempo o que mostra claramente que o regime de acumulação aqui é um regime baseado na superexploração é a terceira categoria a quarta característica essencial dessa economia que começou de um adequado com o Fernando Henrique seguiu um pila barato quando ganhou uma alta profundidade de um jovem segue como o jovem é o fato de que nesse contexto era absolutamente indispensável fortalecer aqui a característica essencial do desenvolvimento capitalista brasileiro não existiu vou admitir não existiu não poderá existir enquanto houver esse capitalismo enquanto nós só vai poder existir sejam destruídos esse capitalismo nesse capitalismo não pode existir desenvolvimento do mercado interno esse capitalismo não é desenvolver o mercado interno mas não tem mercado interno nenhum como é que se constitui o mercado interno o mercado interno se constitui quando o grosso da acumulação capitalista depende da expansão do mercado interno veja que a acumulação depende da do mercado interno não é o que aconteceu no Brasil durante todos os anos durante todos os anos se criou aqui uma economia exportadora cujo destino final do grosso da produção são os portos e você pode observar que até os momentos ferrovistas durante o governo presidente Dilma foram ferrovistas e não eram para transporte autônomo por exemplo eram transporte das regiões produtoras de ferro manganês petróleo etc 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 e agricultura para o mercado interno para os portos as ferrovias programa da presidente Dilma de expansão da malha ferroviária era para fortalecer corredores exportadores para isso basicamente não para outra coisa de tal maneira que nós construímos aqui uma economia cujo dinamismo depende da exportação como disseram essa é uma construção que não ocorre nos Estados Unidos isso não ocorreu dentro da terra no século XIX o capitalismo esporte não se organiza para fora se organiza para dentro agora para valer esse mercado interno é preciso de três condições que estavam bloqueadas aqui no Brasil primeira que tem que ter extensão do salário porque se o povo não tem salário não pode comprar essa é a primeira coisa agora veja que perverso para exportar é muito importante que o salário esteja baixo ou que o custo da produção esteja baixo a partir de um salário que é crescido fica barato competir com os Estados Unidos fica barato competir com a Alemanha fica barato competir com a China desde que os salários aqui não forcem para cima agora quando fortalece essa dinâmica para aumentar a exportação demigra na raiz o poder de compra do mercado interno portanto a dinâmica de construção do mercado interno falta um pilar mas não bastasse isso falta um segundo pilar todo o mercado interno tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra na França em todos os grandes países depende de uma democratização da terra de tal maneira que nós chamamos isso aqui como outra palavra chama-se reforma agrária sem reforma agrária não há constituição do mercado interno e por que isso é importante eu não posso me entender mas tem um fato básico que mais de 70% do que nós comemos na mesa do brasileiro dependem da agricultura familiar e não da agricultura de lá de fundo mas o grosso da política do governo em FHC em Lula em Dilma em Temer é colocar não só a fundada não só o Ministério da Reforma Agrária não só o Ministério da Agricultura mas só tem todo o banco no Brasil para fortalecer a expansão do latino o tempo inteiro e nisso eu quero dizer Fernando Henrique Carvalho Lula Dilma e Temer são iguais novamente naquilo que é estrutural um vem do petismo da igreja católica outro vem dos tucanos que falam inglês e francês para como se fosse sofisticado mas o resultado final é o mesmo percebe? eu sei que tem gente que não gosta eu sei mas eu não tenho também meu mandamento que eu queria falar é a última vez convido então que eu estou pensando porque eu não sei como é que eu vou voltar de novo então já vou conversar tudo claro e eu sei que gente não gosta mas não podemos ficar naquele nenhenhen daquele sãzinha medíocre que nos acurre no mundo na condição para não enfrentar porque agora tem monstro que está aí que a gente tem que entender a natureza dele para isso precisa de um debate sistemático escuro o sindicalista tem que ser muito mais alternado do que fomos até agora precisa entender mais economia mais política mais cultura mais ideologia porque o combate vem aí não é brincadeira que já está instalado e os desafios da produção brasileira são imensos então estava muito raro que isso não é possível e terceiro para ter um mercado intelectual precisa de uma coisa fundamental é preciso ter uma burguesia olha o que eu estou falando aqui uma burguesia que decida desenvolver aqui dentro um setor que é o mais importante de uma economia capitalista desenvolver máquinas e equipamentos ciência e tecnologia aquilo que Bocó chama de inovação não é inovação 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 tem que desenvolver ciência e tecnologia na produção tem que ter robô tem que ter automatização para isso é preciso desenvolver todos os setores não só de tecnologia e informação de microprocessadores a tecnologia avançada é preciso investir drasticamente aí e o que acontece com Fernando Henrique com Lula com Dilma e com Teve o setor de tecnologia foi jogado na lata do lixo e o Brasil passou a importar máquinas e equipamentos ou a ligar máquinas e equipamentos dos Estados Unidos da China de tal maneira que o capitalista podia importar as máquinas da China ou alugá-las dentro dos Estados Unidos e trazendo para cá substituir trabalhadores aumentar a produtividade do trabalho naquela empresa específica sem criar o dinamismo de desenvolvimento tecnológico que é fundamental para aquela parte mais instrumental da produção como na fronteira de automação de tecnologia o que significa que o país fica dependente de comprar lá fora aquilo que é essencial para comprar lá fora em dólares aquilo que é essencial em ciência de tecnologia pagando royalties licenças comissões etc tem que vender o que? soja e neve etc então para o que produz mais um a profunda dependência do outro quanto mais a profunda dependência do outro produz mais e vai nessa ladainha que está aí que termina no famoso montão da Globo que você assiste todos os dias no jornal nacional o agro é técnico o agro é pobre o agro é tudo o agro é a riqueza do Brasil eu digo sempre em todas as conferências que eu repitei nós como economistas eu sou professor de economia eu me sinto com meus alunos a obra de Adam Smith a riqueza das nações que tem inglês era em 1776 ano da independência dos Estados Unidos naquela época Adam Smith já dizia a riqueza vem da divisão social do trabalho portanto vem da indústria da manufatura e não do campo e agora a elite brasileira da semana descobriu uma perna a riqueza vem do campo e não da indústria não é uma beleza só pra lança aberta pra ignorante que não respeite a partido que fica falando que isso aqui é uma beleza que a senhora tem tecnologia naquela produção o que tem que ser que tem que ser a tecnologia que tem que ser a tecnologia na produção de peixe isso é uma vergonha e você tem que tomar que eles estão ali tomar pequenininho tomar grande que se envolve uma grande produção desse tipo de tecnologia isso é terrível isso é fogo o nosso povo e os economistas falando isso e os economistas todos os partidos estão ali falando a mesma merda eu fico indignado porque é um absurdo porque se ela é uma economia política de 200 anos os caras estão comendo o recâmbio da dor o recâmbio da dor mas há o hábito o negócio é uma grande jovem aí eu venho em cima daquele povo que consome sertanejo universitário compra aquelas caminhentonas usam aqueles chapéu e tico no meio da cidade aí né um esplêborezinho de quinta categoria para quem soma aquelas alturas é uma ignorância completa hostil do futuro do nosso povo que massacra a economia que empobrece o Estado e tudo para tirar o imposto dessa gente para favorecer essa dinâmica exportadora então não tem mercado interno porque não tem crescimento do salário não tem reforma agrária e também outros quando sim tecnologia mas não sabe reforça a lógica exportadora esse sistema funcionava mais ou menos bem quando os preços dos produtos agrícolas e minerais estavam em alta mas tudo isso veio para baixo quando entrou a dinâmica crise de 2008 era inencionável que quebrasse e quebrou tanto quebrou que apresentiam se elegeu contra aquele playboyzinho senador S. Né dos sulcânticos que gosta de um empréstimo não convencional gosta do rapaz de chegar no centro em geral você viu um banco mas aquele senador ele tem outros caminhos ele vai lá e apresenta uma proposta ultra de direita conservadora neoclástica ortodoxa da economia e a presidente Dilma disse não é isso aí vamos continuar com uma outra proposta e vence as eleições e a presidente Dilma dá-lhe um verdadeiro golpe no povo externo defendeu uma política e aplicou a política proposta para aqueles que não é um problema para quem gosta que existiu o golpe estava discutindo com ela lá no almoço pode fazer uma narrativa não é tem que explicar pode continuar com o ponto tá bom eu entendo mas eu quero dizer que aqueles que gostam de dizer que o golpe começou com a troca de um quando a grande uma eleição sabe por que ela fez isso? porque esse programa aí em geral que vai ser defendido agora quando ele era não passa para o nosso povo nem para o processo corrupto e controlado das eleições nós vamos não dá o preço aí nós vamos rechaçar um candidato que aparece dizendo que vai cortar imposto terrível que vai liberalizar o mercado que vai liquidar o funcionário público que vai privatizar Petrobras e Retrobras é rechaçado porque as outras não tem 10% dos votos por isso que eles apresentam conta cara e a prefeitura rechaçou tudo isso e outro dia começou cortar medidas para pescadores para camponesas etc fez uma justa elevou a parte justa tudo o contrário que era colocou na campanha mas por que? e aí vem o detalhe eu não vim aqui para eles ficavam dizendo que está fora barato da carta fora o barato vim aqui para entender por que que era uma direção numa direção fez exatamente o oposto e ali começou o nosso pesadelo que nós vamos acabar com ele agora porque a gente exagou não só muita gente perdeu os empregos muita gente caiu na pobreza aqui muita gente está perdendo algo muito valoroso está perdendo as ilusões e perder as ilusões é muito importante é a coisa mais importante que nem um outro caminheiro que perdeu a ilusão e foi uma luta por que que perdeu a ilusão é importante? porque nos coloca na luta política então esse é o ponto por que a brasileira não aprendeu uma proposta que imediatamente 12 meses depois ela ficou oposto por que a burguesia brasileira conservou que não podia por um conjunto de fatores que a gente pode discutir aqui não podia mais sequer naquilo que ela era metida por esse bem competir no mercado mundial e precisava urgentemente em primeiro lugar derrubar ainda mais os salários e começou a conversa da reforma trabalhista e ainda durante o impeachment da presidente Dilma começou a conversa apresentada por Barbosa no Congresso Nacional do Ministro da Economia da Presidente Dilma que o pé que o pago limite nos gastos começou a entrar no policial com o maldoso do tempo o Ramiro esse maldinho aí não é de nada esse maldinho não aguenta um de nós uma noite escura num bebo aí não aguenta quer dizer que não aguenta eu não estou demonstrando o sujeito que está fazendo tudo isso aí quer dizer que num embate político sério como os motoristas fizeram agora ele teve que arregar observe observe eles são dos motoristas e eles tiveram que arregar não somos tantos poderosos não somos o Bambambam não somos aqueles que mandam a polícia o exército o inquieto o que vão para a boca o que faz o que acontece tiveram que arregar e vocês que estavam aqui contra o parente há dois anos estavam me contando hoje no almoço com mais detalhes o homem caiu nessa greve não era o Bambambam que tinha o Tamir que até arrumou as finanças da Petrobras depois daquele assalto da corrupção petista e o e o Petrolão não sei o que não foi embora por nada por nada que as pernas fui percebe porque quando tem o combate efetivo essa gente não segura a onda e o que está faltando então é o combate efetivo que é a última parte que eu quero mencionar estou de olho estou de olho vou desrespeitar você disciplinava aquele veja então quando teve estão agora as produções mundiais são tais a acumulação total e as condições das finanças públicas que eles são tais que o Estado vai precisar mudar as regras do jogo é muito significativo com a economia política como o preço ninguém pode chegar e fazer o que quer são condições concretas tem que ser observadas porque é luta entre as classes é privilégio é luta para tomar cinquinhão não tem conversa então o que aconteceu 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 que a classe grande diz olha está muito caro custo do trabalho aqui então o que tem que fazer sobre a minha série tem muita causa trabalhista tem muita reclamação trabalhista de que tem um proletariado morando de fome que ganha até 3 salários mínimos vou repetir que ganha até 3 salários mínimos os salários na Alemanha seguem crescendo os salários na China seguem crescendo os salários dos Estados Unidos caíram aí tem que ver cada país então tem país poderoso com a Alemanha que os salários crescem nos Estados Unidos os salários devem crescer um lotíssimo por isso tem muita empresa saída da China e voltando nos Estados Unidos assumindo o abenço do trânsito percebe tem que analisar isso porque as coisas acontecem então em primeiro lugar tinha que lhe dar dar um pau na classe trabalhadora como é que dar um cacete na classe trabalhadora e em primeiro lugar desemprega a classe trabalhadora 24, 26 milhões de trabalhadores no olho da rua não 6 meses 1 ano 1 ano e meio 2, 2 anos e meio 3 anos então vamos para o 4º ano que é a recepção na crise gigantesca então os salários vão necessariamente para baixo a condição de luta do sindicato se debilita o patronato passa a fazer uma outra atividade a força válida que você pode ver no supermercado mas tem outros setores da produção que aí normalmente tem brilho e na construção civil cai violentamente tem a ver com a Lava Jato tem parcialmente não em todos os setores naquilo que é estrutural não tem a ver com a Lava Jato a Lava Jato complicou a vida das empreiteiras óbvio merecidamente de vez que passaram o organizador não pode ficar em curvas mas não é aquilo que derrubou a economia que derrubou a economia essa horária geral e essa necessidade que todas as frações do capital observaram que podiam rebaixar o custo da força de trabalho num país que já estava marcado por uma supra-exploração e vieram em outubro segundo tinha o que honrar nesse cenário dificuldade global que começou em 8 de 2010 tinha o que honrar grandiosamente o pagamento da dívida mas não há produção de riqueza suficiente para honrar a dívida então o que tem que fazer cortes sistemáticos em todas as áreas ciência tecnologia cultura cidades saneamento educação saúde previdência e tudo mais fazer aquilo que em última instância é uma missão de ajuste fiscal o Estado está vivendo como vira uma crise financeira do Estado gigantesco dado pelo fato de que no hemicentro está uma gigantesca dívida pública que só pode concluir com uma auditoria com controle da conta de garantia e com uma baixa generalizada dos juros feito pelo governo revolucionário e não pelo governo em qualquer não tem saída dentro do sistema não tem saída dentro do sistema o que não quer dizer que não tem saída tem saída fora do sistema e fora do sistema que eu chamo da revolução brasileira vou explicar no final aqui nos 10 minutos que falta então tinham que fazer esse mega salto ao Estado cortando tudo o que pudesse o custeio e dando custo livre para a circulação financeira fazendo com que o Estado tenha superado os fiscais cada vez maiores ou 10 também dá desde que os títulos da dívida pública sendo regiamente remunerado esse pacto e que essa gente continua aqui não só mais a certeza mas o poder só o Banco Central e o Ministério da Fazenda porque quem detém isso é importante quem detém essa dívida detém o controle da política e quem detém o controle da política detém o controle da economia muito certo então isso cria-nos aqui uma república garantista e um capitalismo independente garantista que já estou anunciando aqui vai, vai perceber não vai mais ter aquela indústria poderosa de metalúrgios de São Bernardo aqui faz parte do passado não tem mais como voltar no sistema atual não tem como voltar mais aquele capitalismo industrial baseado na produção excessiva de bens gigantesca de bens etc não é mais possível que os empresários podem comprar tudo por um quarto do custo do preço custo de produção lá na China e de fato o comprometimento a computadores importam absolutamente tudo e a polícia para competir minimamente tem que baixar ainda mais os salários aqui e tirar os impostos dos trabalhadores e cobrar se a cara tributária na maioria porque tem que remuner a especulação dos direitos para isso a presidente começou o ajuste mas foi muito lento com o rosto dos capitalistas que estão ali nos trabalhadores e dizem se tem vaz tchau sai e entra o tema para fazer o que a segunda faz o ajuste faz tudo o que ele fez tentou a supressão da previdência social que não conseguiu mas já está lá na mesa o presidente da república espalha a tia na frente dele é o primeiro projeto que vai estar lá sendo que tem que sentar na presidência da república agora imagina o povo ele é o presidente da república ele é o seu deputado diz o senadorzinho bonitinho e vai lá e vai verificar depois o 13 de outubro fala um monte gigante bandido ladrão comandando as bancadas deputadas federais em liderança de partido liderança de governo e ver o governo ele é que se deve quem for desses candidatinhos que estão por aí colocar que vai ter que fazer suprimir a previdência da república imagina como é que vai ser o ânimo das massas eu vou te dizer o que a massa vai dizer não acredito nem um pouco mais nesse sistema já não bastasse o número de votos brancos dos mundos e o abstencionismo que vai ocorrendo nessa eleição com o presidente da república e será superior e já acontecendo a última porque milhões já não acredito que ganham um sistema que eu sou fazendo uma coisa eu lá no meu partido não digo vamos dizer que nós elegemos que nós obteram a deputada de 100 votos ainda estariam que ir em 420 do outro lado para passar o roubo percebe nós não temos que ir para a eleição a questão é o que fizer na eleição numa eleição de candidato recente teria que estar falando da revolução brasileira teria que estar falando do protagonismo dos trabalhadores teria que estar dizendo que nós não acreditamos no judiciário brasileiro como não acreditamos no parlamento brasileiro como não acreditamos no presidencialismo de coalizão e que nós queremos aqui um protagonismo popular e uma democracia de novo tipo uma democracia daquilo que é essencial seja consultado o povo em grande estravecismo não só para revelar tudo isso tem efeito aquilo que é essencial mas para consultar o povo naquilo que vamos fazer reforma agrária entra ou não no pênis quem vota aqui como reforma agrária levanta o braço porque não é uma topoela de futeada é porque quando você na reforma agrária tem que ser mas isso não você tem quantos milhões de hectares deve tratar contra a reforma agrária só se tiver milhões de hectares eu sei que não é teu braço senão tudo nem estava aqui então observe essas questões tem que ser colocadas em consideração para que o regime político diga algo para o cidadão senão a gente se encontra cada quatro anos uma única que é a coisa mais sem sentido mais ridícula e mais legitimadora do sistema do risco uma democracia tem que ser participativa e as grandes mudanças no estado na cultura na economia na política tem que passar por aí e claro que nós temos que revogar o senado uma revolução brasileira tem que revogar o senado acabar com esse estado bicameral importado dos Estados Unidos que não tem nada a ver com o nosso temos que fazer um sistema bicameral com uma nova proporcionalidade é claro que uma abertura interessante tem que acabar com os monopólicos no meio de comunicação portanto com a cor mas não é só cortar a guerra de publicidade como os petistas agora arrependidos estão propondo não é fazer algo mais fundamental é escortejar a empresa não vai ter um monopólio é dar uma televisão para a FUP e para os educados petroleros uma televisão para vocês para ter comporência no mercado tem 80 televisões do Brasil vou pedir uma para nós e pôr em variantes também para apimentar um pouco a coisa está muito menos sem graças para a gente poder discutir esses problemas com calma qual é a política de câmbio que a gente tem qual é a política fiscal qual é a política humanitária trazer as pessoas discutir professores de distinto de distinto de orientação colocar os problemas trazer a pequena refrigida familiar para discutir como é que é uma enteoga sem veneno como é que é um produto envelenado discutir todas essas coisas discutir qual é a forma de energia que nós queremos produzir se vão trabalhar com a biomassa que vão continuar queimando combustíveis fósseis se a Petrobras não pode ser uma empresa que areia que produzir o que produz passa a financiar e ser uma transição com uma energia limpa no futuro e ser principal portador do futuro com a biomassa por que que não tudo isso tem que ser discutido por que? porque essas palavras não deram mais então o fundamental é que nós temos que entender que tanto a continuidade do FHC com Lula quanto a de Lula com Dilma quanto a distribuição da Dilma quanto colocar lá um presidente tão imbecil com o liberal e lá com o Michel Temer tudo isso obedece uma lógica que vai para além das vontades pessoais ou de um golpe para lamentar se queremos explicar o golpe para lamentar queremos explicar quais foram as forças que foram fazer isso e por que fizeram não é que são maldosos que dão voz e nós nem nos conhecem é porque há uma necessidade da acumulação geral que tem que ser feita e eles vão continuar nessa toada porque a crise global do sistema está aí e eles vão continuar alterando e porque não tem aqui uma burguesia capaz de lutar pela independência da soberania do país os empresários nem sabem o que é isso nem estão para isso e eles gostam de vender suas empresas para multinacionais e ir para a Seguem na Ianta porque a gente tem muito mal gosto não gostam de ir para a Ianta não vão nem para os lugares bons lá dos Estados Unidos que sabem que tem jamais vão ir para o Rio a Marques escutar de Iedes lá é bom aqui não é bom agora os caras vão para o Maiane comprar e enxogar o Castilha e comprar e puxar de gangada é isso e tirar foto selfie num parque qualquer em Nova Iorque não tem a menor importância alguma gente puta ignorante de ver versada na arte de vender o país de ver desprezo pela nossa cultura pela nossa gente é isso que está aí e por que que eu estou falando em revolução brasileira porque o nosso povo esse é o lado fundamental ao despeito e que qualquer um possa pensar o nosso protagonismo mais consciente em várias formas primeiro a descrença que tem saída dentro do sistema ambos os outros inclusive o jeito que vota como é o voto eu voto para sempre um partido que é o pessoal votar vou votar votar o presidente da república votar votar se torna votar não tem nenhuma fé eu não estou aqui para melhorar esse sistema eu estou aqui para enterrar esse sistema o que nós enterramos esse sistema é o sistema dos infernos não é porque eu gostaria que fosse é porque essa é a situação eles vieram por tudo eles vieram para passar o outro em questões de direitos alimentares de perspectiva de cultura de organização do Estado de reorganização da economia de colocar uma cultura que arreia o nosso povo a nossa tradição as nossas possibilidades e vem para passar o outro e o povo está realmente mas acordando que isso é um dado positivo segundo as lutas dos trabalhadores são cada vez mais intensas como mostrou a guerra a greve dos caminhões porque ali está uma parte importante da classe trabalhadora tem os proprietários as empresas tem mas eles estão vinculados à mesma dinâmica e o sujeito que tem três caminhões ele não é necessariamente um grande burguês é uma pequena burguesia que está apertada uma pequena burguesia proprietária que está com a taxa de juros aqui com a diminuição do frete aqui com a carga aqui quase a beira do abismo está a ser jogada na fala comum sobre o dentro humano que é o proletariado brasileiro e lá o lugar de cima praticamente não nos quer porque lá é uma camarilha muito pequena notabilizada pelo seu número muito pouco ninguém vai chegar percebe então primeiro dado é esse segundo a classe dominante brasileira está provocando uma revolução porque ela não tem algo para devolver a legitimidade no sistema político o que ela vai poder inventar imagina ela pode democratizar o horário eleitoral ela pode diminuir o poder econômico na eleição dos deputados e senadores ela pode fazer um regime fiscal diferente do que está aí ela pode conceder novos direitos não ela está fazendo tudo o inverso ela pode ganhar um político não corrupto no centro a corrupção brutal não não pode não tem como e vai aparecer tudo em janeiro no ano de ver então ela não tem que colocar no lugar de descondenamento do povo cada vez mais aumentando e as explosões políticas saem de onde a gente nem imaginava que poderia sair toda hora uma nova categoria se manifesta e o número de greve no Brasil se multiplicando de maneira gigantesca vamos ser mais do que aqueles 2050 do último ano da presença de Dilma que já estavam crescendo violentamente aliás os petistas nunca pagam para pensar nisso mas nós tivemos um tempo aqui que as greves durante o período 450 500 no último ano do governo da Dilma tinha 2.050 greves as greves se multiplicando como uma loucura os trabalhadores já estavam no chão da fábrica espetados pela crise os capitalistas já estavam apertando e a crise apareceu em primeiro lugar na embástica depois apareceu no sistema político e nas ruas recordem em 2013 uma manifestação por 20 centavos que estourou São Paulo e agora uma manifestação por 0,46 que estourou o Brasil e assim e o senhor a república de centavos 0,20 0,46 isso vai se identificando e de onde você que anos esperava que ia sair aquela reunião de São Paulo que incendiou o Brasil saiu desde 2013 a processo de tomada inconsciente e acrescente não olha as eleições olha o conflito político num país desigual onde a desigualdade ela tem que o conflito político é legítimo e é ele que ordena a política não é o parlamento aquele convite de ladrões que não vale nada não são os tribunais do Supremo ou o Tribunal Federal com aquela pose de umas cartas rolarosa que ordena a justiça do Brasil não é o noticiário todo um PTK e bonitinho e preciso que passa na Globo todo dia que ordena a vida política e a consciência nacional não está ali lentamente o povo está tomando as políticas conflitos ao tempo é muito importante isso terceiro ninguém mais acredita nos partidos políticos dominantes que estão aí ninguém mais alguém acredita no PTB alguém acredita no PTB os democratas alguém acredita no PTB e ninguém acredita mais nisso e eu digo lá que nem o sol não temos nenhuma responsabilidade por essa crise as massas acreditam e eu digo que essa desconfiência é muito útil e muito saudável porque essa desconfiência não paralisa essa desconfiência coloca milhões e milhões na luta política na busca na busca da verdade na busca de um novo tipo de militância na busca de um novo programa destinado a redimir o Brasil de todos esses dramas que estão ali então ninguém mais acredita e é nesse sentido que as massas estão dando consciência cada vez participando mais é que está em impulso a revolução brasileira quem ia terminar com isso quando os carmenianos discutiram tivemos duas condutas no terreno da esquerda uma que saiu logo com aquela cautela assim e eu digo no nosso lado do lado da esquerda coitado que pode ter empresário local que se tem que uma baboseira o povo se manifesta se o pessoal da TME como que ia fazer a revolução no melhor mundo da cidade tudo ordenativo como se a revolução mudança tivesse tudo organizado pessoal adora o batalhão dos burgueses pessoal agora vem os trabalhadores vamos conceder os veículos de cartel de estrada pessoal agora vamos conceder subsídios para tudo ordenado não a revolução é caótica é abenamente inesperada das formas mais absurdas na Rússia foi por pão terra e paz olha que coisa elementar e fizeram a revolução do que a burguesia não podia dar nem pão nem terra e nem paz a revolução foi por pão agora o que? era uma luta contra a ditadura de Batista não começou o caráter heróico da gestação cubana de imperialista socialista e para colocar com todos os níveis de saúde da educação não você tem que derrubar isso mesmo começa de maneira caótica os guerreiros vão para o México e entram são massacrados e voltam dois anos depois começam e chegam ao poder de maneira caótica não tem uma programação mas é preciso tudo ir ouvindo a história para onde ele está com o curso devido a história está preparando um mega conflito no Brasil a esquerda uma parte da esquerda eles cuidavam os caminhões outra parte da guerra da guerra vamos falar com eles e vamos conversar com eles entendeu e vamos discutir com eles mostrar o que foi isso acordando o Brasil inteiro uma parte da esquerda foi com o pé atrás e foi entrando aos poucos é muito lento e uma outra parte da esquerda eu estou muito descompanhada eu sei que tem várias foram lá eu estava falando com vocês aqui foram conversar com os caminhões atuais lá junto deles e discutir com eles o que que tinha que radicalizar que tinha que defender o filho parente que tinha que defender o socialismo que não tem problema estar com a bandeira do Brasil que está contra a ditadura e que vamos para o socialismo e que vamos ser nacionalistas eu sou um nacionalista um marxista um nacionalista estou disposto a discutir isso com vocês meu internacionalismo com o socialismo não está peleado com o nacionalismo brasileiro de direita porque tem um nacionalismo revolucionário que eu defendo e que nós temos que defender estou discutindo isso no meio da esquerda o nacionalismo revolucionário dos sudanos dos sandinistas dos morrigeros a revolução russa se chama o que? revolução russa não se chama revolução universal que é um nome ruim universal não é um nome agora é claro que a revolução russa é claro que a revolução russa tem uma vocação universal é claro que o socialismo só pode se realizar em escala global mas é claro que as revoluções são nacionais que é um componente do nacionalismo revolucionário que os caminheiros trazem nós temos que explicar para eles o que é isso entendemos? tem filhos, parentes amigos chegam com uma voce e explicam o que é bom nós temos que explicar então isso tudo está na discussão já isso começou começou e não vai mais parar claro a classe dominante brasileira vou concluir mesmo agora a classe dominante brasileira não tem inscrupulos em ir para uma ditadura e eu tenho muito cuidado com a palavra golpe eu não uso golpe para a destituição da Dilma a destituição da Dilma é a destituição golpe foi de 64 que nos impôs uma ditadura de 21 anos e vamos chamar as coisas pelo sobredito nome ou a gente não reconhece o que é a coisa o sapo é um sapo e uma girafa é uma girafa não posso dizer que uma girafa que é sapo o golpe de 64 nos deu um golpe tirou um governo colocamos militares implantou uma ditadura que durou 21 anos a destituição da presidente Dilma levou 7 anos de impeachment e as vítimas não se levantaram para defender seu próprio mandato uma vergonha uma solução completa se torna o presidente da república e lá só sai o morro como o Salvador é negro no Chile como é que saiu do palácio da moneda morto essa aqui é a questão quem se detém política como histórico para ser deputada não a política é um ato que pode exigir de terminar um momento histórico uma dose de heroísmo mínima de vergonha de atitude que a presidente Dilma que foi uma mulher muito valente eu digo sempre durante a ditadura foi de uma covardia completa a presidente da república mas não só era Lula pedindo um povo vendo que vinha um gol que se mudou eles que o Estado de Direito por que não chamava o povo para desistir acaso não iam e o que sentiu oposição a eles pela esquerda estaria nas práticas como se ela chamasse um movimento nacional para enterrar a proposta da partida e fortalecer a Petrobras eu que sou contra aquele governo medíocre que ela fez eu estaria na rua do FEDER porque não estaria defendendo ela estaria defendendo a Petrobras acaso fomos colocados acaso o sindicato dos petrobristas foi colocado não foi acaso a frente sindical a política física foi colocada não foi já existia na época ou foi criada depois foi criada depois claro a revolução está avançando está vendo claro o que vocês o que estava aí não contentava com vocês como sindicatos se é que não dá a UGT não dá a curta não dá a briga para a parede e a tia vão fazer uma outra coisa é assim que é a revolução caótica então o que tem a burguesia pode vir como a ditadura pode ela não precisa nesse momento por que o que está em avanço na sociedade brasileira é o ideário liberal com imensa resistência popular mas eles estão fazendo tudo com os tribunais com a mídia aberta com o parlamento com eleições presidenciais e vão continuar com o eu candidato que está oferecendo um problema para eles nas próximas eleições todos estão com medo do programa um pouquinho aqui um pouquinho ali mais ou menos aqui todos com o começo eles não precisam de ditadura igual ao fascista porque tem gente que vem qualquer coisa que vem do fascista imagina lá na França tem a na RDP que tem 30 34% dos votos a casa da França que está aberto do fascismo claro que não aqui o pessoal olha esse Bolsonaro e tem contado ignorante e está tendo que explicar o seu envertecimento ilícito cuidar do mundo que tem a menor capacidade de dirigir esse país nenhuma você já viu um deputado mais ignorante que o Bolsonaro e olha que a concorrência lá é grave eu digo eu desprezo pelo parlamento completo não porque eu desprezo a democracia exatamente porque eu prezo a democracia eu tenho desrespeito por esse parlamento porque esse parlamento vai estar nesse sistema político que eu desprezo completamente esse sistema político tem que morrer e nós vamos fazer algo novo então o que acontece aqui a direita está avançando agora se ela precisar mais adiante se apareceu o protagonismo popular a organização das massas a arredondia das massas seus protestos essa coisa é uma vacina que nos colocaram na ditadura de duas décadas ela já aprovou isso que novidades existem nisso ó cuidado com a ditadura não sei meu filho eu me vi no livro da ditadura no período final em 77 ele começou a fazer política e aí vivia de 77 a 85 tem gente que sofreu muito mais que eu que foi pra guerreira que foi pra cadeia que foi um doutorado outros que foram assassinados outros que vivem em 20 anos etc não sei explicar que a ditadura a gente sabe só que a burguesia não precisa dela agora tá fazendo tudo como quer dentro das regras do jogo porque o sistema é nero e tem gente que se ilude fica ameaçando com o fascismo e a ditadura pra no fundo buscar um lugar dentro desse sistema político mas esse sistema político acabou pra nós e a Revolução Brasileira vem para parir isso para recolher as energias populares para dar um novo horizonte político para as massas para exigir um novo ativismo sindical de tipo distinto mais combativo mais culto mais próximo ao nosso povo isso que vocês estão dizendo aqui é algo que é fundamental para sair da da vamos chamar assim para o que você mencionou aqui e o e o mero mencionou assim para além das categorias essa é se o bordão que vocês disseram aqui para além das categorias para além das categorias só tem nenhum problema os trabalhadores e o povo é a vida e isso que está em curso há uma grande insatisfação que não pode mais ser recolhido pelas regras do sistema isso significa que já tem algo ingovernável no país esse algo ingovernável é precisamente a Revolução Brasileira ela tem curso alguns a reconhecem alguns atrapalham um dia um turnamento para ela outros desconfiam outros começam a perceber mas esse rio já começou a circular está em curso uns vão subir mais rapidamente outros com mais lentidão é normal é assim que é um só quando a gente estiver ocupando o Brasil outros vão começar e dizer não realmente vamos esperar para ver o que acontece enquanto diz o caralho do jogo o futebol do nosso cerveja percebe mas isso está em curso esse é um momento extraordinário para todos nós nenhuma ilusão agora chegou a hora de a gente perder aquilo que é mais sagrado que as ilusões nesse sistema perder completamente abandonar isso abraçar esse movimento que está em curso na sociedade brasileira que eu não vacilo de chamar de Revolução brasileira que é o único que pode dar um novo horizonte para o nosso povo para nós manter as nossas riquezas aqui para fazer esse lugar um bom país ou fazer esse país um bom lugar percebe é absurdo que um país que pode ter a riqueza que nós temos tenha ali mais de 70% da população sem saneamento básico que tenha 90% da força de trabalho ganhando agora até 12 salários mínimos que conviva com esse imenso déficit constitucional essas favelas que são indignas do nosso povo que ser submetido a uma política cultural que é draconiana e imbecilizante na televisão no rádio no cinema nas livrarias etc que não tem acesso a informação e a cultura como é que não tolerar esse sistema desentranjamento da democracia acabou hoje nem um minuto de paz da classe dominante a partir de agora e isso vai requerir uma nova prática política uma nova prática política que no mundo no fundo todo mundo está exerciando o que está fazendo ninguém que aconvela o que está fazendo e nós vamos precisar então rumar nesse caminho e é isso que eu venho aqui discutir com você obrigado professor Lido muito obrigada excepcional suas colocações nos colocam aqui na cabeça diversas perguntas e ficam fervilhando aqui a vontade certamente de vir até aqui fazer uma delas bem são todas questões muito importantes o neto deu uma boa e uma péssima notícia a boa é que a gente se encontrou lá em equipe do computador num debate semelhante e a péssima foi há 15 anos mas é um prazer me encontrar aqui vivendo do lado do bem mas eu queria pegar duas questões o neto observou essa ideia muito estranha e muito difícil de fazer aquilo que é possível nós só podemos fazer aquilo que é possível isso supõe várias coisas isso que parece algo racional que na verdade tem que ser colocado sob a análise primeiro que muitas vezes nós estamos diante de situações que exige avançar muito e a gente não tem noção da situação a gente só percebe depois de um tempo então aquilo que é possível aquilo que a gente julga possível está determinado por uma particular compreensão de uma correlação de forças em um determinado momento que nem sempre no nosso caso quer dizer nunca tem sido uma análise rigorosa em primeiro lugar por exemplo tem gente que acha que é possível colocar os pobres no orçamento que basta começar a fazer um prazo público de forma diferente a gente retoma o crescimento do PIB o crescimento do emprego a distribuição de renda etc e eu digo isso é absolutamente impossível porque as condições e a acumulação colocada pela classe que me entra aqui suas distintas ações do capital não permitem mais e é por isso que instituíram a Dilma é por isso que a Dilma fez o ajuste primeira fase por isso que a burguesia instituiu a Dilma por isso que colocou o tempo por isso que avançou para a segunda fase por isso que agora vem a terceira fase que é privatizar 172 estatais Gustavo Franco Marcos, Iboa, Pedro, Paranel toda essa gente sabe o que elas querem? eles querem privatizar a Petrobras eles estão dizendo claramente os jornais o Banco do Brasil o Caixa Econômica eles vêm por isso vêm por tudo então eles vêm para tecer a fase do ajuste veja então essa ideia de que é possível enfrentar as coisas dentro da regra isso é absolutamente enviado mas isso parece como razoável a segunda e é um pouco mais complicada diz respeito aos que eu defendo que tem para isso que o Neto também disputar eleições o problema não está em disputar ou não eleições está em como disputamos eleições qual é o discurso que levamos se levamos um discurso orientado a captar o voto fracassamos inapeladamente mesmo com a eleição do deputado e do senador o que no processo de revolução brasileira está em curso a participação eleitoral tem que estar centrada no aumento da consciência política e da organização do nosso povo se não serve para isso eu quero dizer não é que não serve para nada serve para fortalecer as ilusões do nosso sistema que é algo muito mais nocivo do que não servir para nada comendo tudo que você chama de esquerda nós não vamos ter que ser deputados de senadores isso significa que tem 400 no outro lado que é aquela maravilha de sempre portanto a atitude irracional necessária e possível agora é atuar claramente dizendo nas eleições que está em jogo dizendo aquilo que o jornal nacional não diz dizendo aquilo que o sindicato do elemo não diz dizendo aquilo que o prefeito do jabá não diz e implica em algo também muito importante para o sindicato que o reto recolhe aqui e eu dou um tom particular que provavelmente a gente está em acordo o que nós não temos no Brasil nesse momento temos de partido político inclui o meu é uma vanguarda política no Brasil nos falta nós temos que chegar lá se está em processo de constituição nesse contexto pode ser que a posição de vanguarda venha de multiplicar pode ser como nesse momento das últimas semanas a vanguarda foram os motoristas essa vanguarda tem que se construir não eventualmente ela tem que se construir uma vanguarda pesada e compara com grau de organicidade com capacidade de empreender e portanto eu sugiro apenas que é o que eu tenho que fazer lá no meu sindicato na federal de Santa Catarina lutando para unificar porque nós temos dois sindicatos na mesma base é que os sindicatos surgiram aqui vocês já estão fazendo por isso que eu jogo no lugar mas é importante que é fazer os nossos sindicalistas eles mais preparados políticos e intelectualmente o intelectual não vem da universidade para que o João que é professor de ministério ingéria caiu com muitos outros talvez aqui a sabedoria não vem da universidade a sabedoria se conquista com um processo permanente e acumulativo de formação ver uma experiência de luta concreta que tem que ser temperada teoricamente só que o ativismo sindical não serve para nada por mais formativo que for se não tiver orientado teoricamente e só o estudo teórico se não tiver atravessado pela prática política também pode ver alguma coisa decente e portanto os sindicatos tem que ter essa tarefa eu falo aqui não para pregar porque o mar é bobado mas para fortalecer um trabalho que a grande sindical fascista parece que está fazendo já mais tempo essas questões não é o Zé Gonçalves coloca três questões essenciais se nós vivemos numa plena democracia Zé não nunca vivemos não vivemos não viveremos sob condições de um capitalismo dependente rentístico não há democracia possível a democracia será inaperavelmente uma democracia restringida com poréns com mais o tribunal funciona maravilhosamente bem como funciona o Supremo Tribunal Federal nós sabemos o que é o Congresso funciona é um atributo das democracias liberais e empresas nós sabemos como ele funciona nós sabemos que a liberdade da imprensa é um atributo do regime democrático segundo o Câmara Liberal e nós sabemos o que é a manufaturação do consenso pelos monopólios da informação pode haver uma democracia quando milhões de brasileiros são alfabetos não pode quando milhões de brasileiros não tem acesso a cultura não pode pode haver uma democracia quando milhões de brasileiros não tem acesso a questões elementares de sobrevivência de saúde de habitação etc não pode a democracia tem exigência pode haver uma democracia no país norte-americano tutelado pelos Estados Unidos e pela política externa estadunidense com pressão diplomática militar e cultural com bases militares estadunidenses em várias partes da América Latina pode haver uma democracia que não pode haver a democracia é uma história que nós teríamos que conquistar tal como os cubanos conquistaram manter uma política externa independente internação dos Estados Unidos organizando a economia sociedade e a cultura de acordo com o que eles acham mais importantes a despeito das imensas implicações que o sistema possui lá também o que nós temos que dizer muito claro então nenhuma possibilidade os partidos de esquerda estão preparados não estamos para enfrentar essa crise não estamos nem o PSC1 nem o PSOL nem o conjunto de partidos de esquerda que estão por aí nem o PSP estão preparados para enfrentar essa crise é um desafio que nós temos que colocar muito claramente mas não só não estamos tratados mas estão nos dando demonstrações semanais da nossa incompetência em compreender o que está em jogo em buscar maior imunidade política de maior compreensão da crise de trabalhar teoricamente de formar militância de soldar laços com o povo de ter articulação nacional internacional e digo categoricamente não estamos e parece que não estamos atentos para buscar esse objetivo do outro lado o que acontece a direita tem sempre os recursos mais fáceis no limite ela lança a mão da ditadura se ameaçada fora não é o caso nós não estamos ameaçando a classe dominante a classe dominante é que está em curso do programa liberal e por último a intervenção das forças armadas do Rio de Janeiro é um rotundo fracasso se o objetivo fosse baixar os níveis de criminalidade se fosse esse mas não é aqui não é tem várias facetas que os cariocas têm estudado vários especialistas têm estudado que é um como é que se dá uma intervenção militar para cuidar de um povo úrico e pobrecido com necessidades básicas gigantescas atravessadas pelo tráfico da fé atravessadas pelo tráfico de drogas atravessadas pela violência cotidiana que faz com que muita gente pobre objeto da violência terminou por apoiando inicialmente a intervenção militar como apoiou a criação das UPPs do Rio que gozaram e uma breve primavera depois mostraram toda a sua faceta matando os filhos do povo lá não tem saída então a intervenção da sua sanada do Rio de Janeiro é um rotundo fracasso naquilo que ela anunciou como propósito mas tem sido uma das formas que é claro se está dominando coloca contra o nosso povo com certa eficácia resta uma coisa que nós temos que discutir com as suas trabalhas e com os militares em uma proposta política a classe mulher diz dentro dos militares contra a política isso é uma utopia quando a gente diz isso eles ficam sob a influência de Washington e da formação do West Point e das organizações da dominância nós temos que discutir com os militares brasileiros a revolução brasileira se eu não estou equivocado o número talvez a Angélica pode incorporar o número de militares reformados de 64 até 68 posterior a 12 mil olha o grau do nacionalismo que foi impunido pela ditadura porque eram militares que estavam afim de discutir a revolução brasileira e isso nós nunca discutimos com as forças armadas nós não poderíamos ter uma força armada a resposta é que nós estamos incompatíveis com a concepção da força armada enfim o Adilson queria mencionar apenas uma alma que provavelmente estaríamos de acordo eu não acredito no esgotamento do Estado-nação ao contrário o Estado-nação é foi e seguirá sendo durante muito tempo algo decisivo na escala mundial qual é o problema tanto é que o Estado-nação nos Estados Unidos está gravando na história o Estado-nação na Alemanha é o caminho mais forte e eles professam um particular tipo de nacionalismo um nacionalismo reacionário ofensivo imperialista e existe de nós o fortalecimento da nação nacionalista revolucionária e socialista com transição para uma ordem social global socialista que tem que superar o sistema capitalista então o Estado tem sido cada vez mais fortalecido são todos os Estados metropolitais e com isso eu queria mencionar duas questões fundamentais porque que nada disso é possível mais aquele sonho dessas políticas de conciliação de classe é porque tem as exigências de acumulação e o fortalecimento do Brasil numa posição na divisão internacional do trabalho absolutamente regressiva aquele sonho que era elaborado aqui no Brasil pelo governo de lugares do segundo plano nacional de desenvolvimento e dava um espaço para a burguesia nacional produtora de máquinas equipamentos e manteras tecnológicas isso acabou então nós estamos numa posição muito ruim isso requer dos dois pontos que ele mencionou a organização de classe e uma organização econômica para o programa da evolução brasileira dois breves comentários a organização de classe nós não temos que colocar no meio como protagonista da mudança uma categoria que até em todo o tempo foi utilizada pela esquerda brasileira que é a categoria de povo muito importante eu gostei que a evolução brasileira não se realiza se o nacionalismo como expressão teórica e política não se reconciliar com o marxismo porque na trajetória brasileira repito sempre os marxistas foram antinacionalistas de qualquer tipo e os nacionalistas foram antinacionalistas mas eu conheço vários esforços na América Latina em que essa articulação do nacionalismo e do marxismo foi absolutamente fecônica para dar só um exemplo dos extraordinários trabalhos e análises que existem na Argentina só para dar exemplo aqui e poderia seguir a evolução feminista conseguiu isso magnificamente do ponto de vista eórico e do ponto de vista prático e como diz Fidel a evolução cubana é filha de José Martins e Chaves acaba estava orientado pelo debate na segunda e na terceira internacional comunista que são importantes não estava orientado por um profundo conhecimento da realidade venezuelana isso significa que nós vamos ter que trabalhar tanto na organização da casa como o povo e aí nós temos os cinco queria mencionar que gostou de dar para mim no último tempo eu vi sempre uma apologia dos movimentos sociais no Brasil movimento social para lá movimento social para cá e tudo quanto é movimento social e sai uma margem das mulheres e é magnificada e sai uma margem dos indignos e é magnificada e sai uma movimentação todos esses movimentos alcançados são absolutamente fundamentais legítimos inexoráveis e vão continuar expandindo durante muito tempo não fazem revolução não param no país quem enxerga a burguesia enxerga são aqueles que pagam a produção da regra capitalista é preciso ter duas moleques e você vai preciso na cabeça percebe isso não precisa se voltar discutindo com a necessidade de discutir durante todo esse tempo que o dono do salvo tenha discutido isso não faça apologia do movimento social eu vivi a época que surgiu a minha frente o momento que o senhor não se dera o MST e ficou todo mundo louco com aquilo e olha como é o MST de Cristo abaixo meu amigo João Pedro meus camaradas olha como mudou a natureza da luta pela terra agora ele energiu a natureza da luta pelo espaço do banco e pela moradia e tal o MST é um erro gigantesco o MST eu teria que gastar lá dizendo que é um movimento importante claro que é o MST o monte de organização que luta pela reforma da área brasileira tem várias organizações como também de luta urbana todos são importantes são capazes de mudar o Brasil não o que muda o Brasil é uma função que você tem uma vanguarda política que está para se constituir pode ser um partido político pode pode não ser pode também quem constituiu em Cuba foi o momento 27 de julho e não o partido comunista na Nicarágua foi a frente sandilista que era uma reunião de Vale na Valdemar era a reunião revolucionária nacional da biblioteca o LNG isso tem que ver na Venezuela saiu do desenvolvimento do esterol saiu do desenvolvimento proibariando revolucionária de 200 no meio dos militares e lá do México saiu dos indígenas abatistas que se armaram até os dentes em tiapas percebe? a gente tem que estar atento nisso então o grau de organização da classe do povo em suas inúmeras organizações não dispensa a constituição do novo ano e na economia não tem que ter uma economia pós-capitalista claramente sem isso não há a menor possibilidade a racionalidade capitalista leva a essa irracionalidade da violência da miséria e da exploração e precisa ser concluída e uma das insuficiências de todos nós dos sindicatos dos partidos é precisamente a falta de crítica nós temos muito pouca crítica há uma ausência na crítica uma das coisas que desapareceu entre nós foi precisamente a crítica a crítica no interior da esquerda era uma aventura agora é mal vista uma sala rapidinho depois de um tempo porque quando eu saio eu tentei naturalmente todas as portas de sindicatos se fechar durante dez anos quando eu volto começo a ouvir que nós dois tinham as expressões muito raivas e uma das mais raivas era que o pessoal dizia assim o senhor amigo eu vou lhe fazer uma provocação eu gostei muito das suas provocações e ficava estabelecido porque pra mim provocação era um provocador eu estava na ditadura um cara que provocava era um absurdo agora por que que eles dizem isso gostei muito das suas provocações é porque qualquer coisa que se diga diante daquele senso comum que se estabeleceu a crítica virou provocação e no passado quer dizer nos anos 80 é o contrário como não fazia crítica acostumei todo mundo pegava e saiu com o pau era assim que tem que ser é assim tem misões o merda queria possivelmente continuar a greve o outro não começa com o pau e dá o cacete pra cá e pra lá é assim que funciona depois toma essa decisão coletiva acabou todo mundo vai vender a cerveja lá e se não vai pra próxima é assim mas mas acabou a crítica por que? porque ele é um homocismo na conversa todo mundo querendo se embate mas também porque aconteceu outra coisa que foi o rebaixamento teórico com o sindicato e com o desmovimento desapareceu então e a crítica que é eu quero afirmar isso não sei por onde estamos de acordo a crítica é a primeira condição para começar a criar alternativas como é que começa a criar o novo fazendo a crítica então a crítica é o primeiro passo alternativa sem ela não temos alternativa segundo sobre o funcionário público fica muito evidente o seguinte aqui teve lutas lá e fora agora teve lutas contra as OAS agora eles estão privatizando saúde não fazendo tudo isso o que que significa o que que está aí um desafio imenso ou seja um como é que as centrais sindicais a nível nacional não organizaram a luta dos municípios a nível nacional porque é uma diretriz do estado brasileiro que tem que privatizar tudo como todos eles tem que pagar a dívida pública para a União a União para negociar em todas as condições uma delas aumentar a contribuição para o denunciado dos funcionários outros outra demitir outra terceirizar é uma política nacional que um prefeito faz aqui o outro faz lá quatro meses depois a grande questão que está aqui colocada é por que que as centrais sindicais a grande maioria desses sindicatos municipais filiados são a mesma central por que que uma central não organiza uma luta nacional fica o que eu respondo então claro que tem algo velho tem algo velho que já morreu as centrais sindicais são capazes de levar uma luta unitária é um fracasso gigantesco de todas as centrais que estão aí muito claramente bom com Macario a gente se entende fácil quando eu digo a política sobre a economia eu estou pensando aqui Macario com uma expressão da voz no chungu economia política concentrada e eu estou de pleno acordo com o teu alerta e gostaria que tu ficasse de acordo com a minha resposta no seguinte aspecto quando eu falo política eu estou falando de classe social de proletariado organizado de povo organizado essa política leva para a iminência sobre a economia no sentido que a economia é a administração dos interesses portugueses gerais então quando eu estou falando em política eu estou falando no conflito de classe e logo no conflito social e não no parlamento porque aí não tem conversa nenhuma essa política no parlamento das eleições dos partidos que nós agora está falando alguém aqui que não veio distribuir armas para vocês ainda vamos também descartar sim porque pode ser que seja necessário depende do que a polícia propô se a polícia propôs alguma porquê que era então a gente vai vamos de acordo com o que eles quiserem então não descartamos nada mas quando eu falo da polícia não é essa política eu estou de acordo contigo porque nos anos 80 que nasceu uma grande vitalidade na luta contra a ditadura e pela democratização e acabou como forças de acumulação burguesa porque pensaram o conflito social como resolução parlamentar ou em última instância tiveram uma concepção parlamentar de política e não uma concepção política orientada pela classe sobre as instituições burguesas e portanto do parlamento e é nesse sentido que a política é o primário da política sobre a economia a economia como as pessoas concretas o que é a economia por exemplo a pobreidade privada uma taxa de exploração a extração do excedente e tudo isso colocado aqui rompe isso a atitude consciente da cidade subalterna do proletariado na concepção clássica de Marx de Engels etc Mao etc e na concepção latino-americana de Fidel de Tchê de todos esses grandes que pensaram o povo que pode emergir na luta política e arrebentar com a concepção do domínio da economia e por último aqui duas questões rápidas sobre a anotação correta aqui do Mel que tem a ver com o seguinte com o Eric é é é desculpa o Fado e também com a questão que o Eric mencionou aqui é o preconceito contra a teoria é produto da alienação de classe dos trabalhadores como é que um trabalhador que tem que se enfrentar com esse mundão capitalista pode dispensar a teoria só se for um alienado e é um alienado não porque ele quer não porque ele é um jovem burro não competente não porque está sem condições e eu vou saber como é que nós vamos ver um caminhoneiro sair de lá daquele processo de trabalho com o livro ou capital de Marx embaixo do braço ou com o livro da situação da classe trabalhadora do Inglaterra do Engels como é que vai ver isso o sujeito está sentindo uma jornada de trabalho de 14 a 16 horas dormindo na roupa assada da família tomando remita ouvindo o rádio caipira e injeta e sertanejo universitário e mira ele entrou no rádio e quando vai comer e sabe na televisão como é que esse cara vai ser não tem como ele é um cara perfeitamente inteligente pode ler qualquer coisa o processo do trabalho o aliena e aliena aquele vocês sabem aliena também metalúrgico e petroleiro e professor universitário que era o que tinha dos meus camarados e professores universitários tudo doutor doutor em física e química e sociologia e antropologia e todos internos e política não estou falando aqui que o sujeito é burro nada longe de mim as pessoas são inteligentes têm capacidade e é por isso que a gente encontra se não tiver isso não tem redução porque a gente aposta na capacidade das pessoas percebe? então essa oposição com preconceito e desprezo pela teoria quando alguém desprezar a teoria sai ali vai no alienário e o alienário que merece vai nos aproximar e ganhá-lo explicando com calma uma vez duas três cinco dez mil vezes até que o infeliz deixe o preconceito de lá não tem outro jeito agora é claro a vida não é uma coisa assim que a gente vai dizendo pira lê o mar lê o mar a vida vem e dá uma torrada na cara do sujeito a greve vem e dá um cacete a demissão vem e derruba a fome vem e massacra a vida vai dando recados com muito mais força então eu digo nós todos aqui temos um sindicato eu aqui vocês estão nessa luta gigantesca pela Petrobras estratégica uma categoria estratégica no país eu estava discutindo com ele e recordo sempre um ensaio sobre a cegueira do escritor português Saramago não é? qual é a história? aquela história vocês sabem que está sendo uma enfermidade que é uma cegueira uma cegueira branca como se estivesse numa piscina de leite vai ser grande vai ser grande todo mundo e tem uma mulher lá que é a mulher que é doutora que não serve por alguma virtude qualquer não é um século e então nós aqui acostumados nessa ideologia burguesa a gente aprendeu muito cedo não é? não quero deixar a gente tem um olho a lei quer dizer é o império da esperteza vamos tirar o ensaio sobre a cegueira esses tradicionais que foram comunistas portugueses que disseram Amago ele disse exatamente o oposto numa terra de todos estão cegando aquele que não cega carrega a consciência de todos os demais e também o postulado fosse um arquivo cubano quando vai ali um homem carrega a dignidade ele carrega sozinho a dignidade da humanidade inteira quando todos estão se ganhando indo para lá se arregando então nós temos que ver que nós aqueles que tem esse sindicato privilégio que está aqui discutindo conduzindo a luta etc é fazer o que os petroleros fizeram agora com os motoristas e lá explicar uma e outra vez Melo estava me escritando como é que ele foi lá explicar a política de preço dos motoristas o que era e o sujeito sai da lição de uma grande mais luxo uma e outra vez quando o cara achasse a teoria que está sob o império disso segunda coisa a propriação da teoria não pode ser eventual vocês sabem tem que ser permanente rigorosa incorporando cada vez mais pessoas uma exigência terceiro quero colocar muito claro sem marxismo não existe teoria para os trabalhadores mas bem claramente não me venham com o último livro do Boa Ventura de Sousa Santos com o último artigo do Frei Neto com tudo deve ser claramente o marxismo é a ciência dos proletariados por quê? porque Marx é o meu santo de boa emoção eu não detesto santo porque ninguém fez uma obra teórica de análise do capitalismo como análise do capital lamento se tivesse olha como abandonaria com gosto sobre a sua economia tem que ter clareza nisso tem que e ele que não gosta de lamento ele deu outra teoria vai ser o que? Marx mesmo nasceu os liberais dos anos mil quem vai ser? tem que estudar e o marxismo é múltiplo e o marxismo tem o marxismo e o marxismo tem o marxismo tem o marxismo tem o marxismo tem o marxismo e uma quantidade infinita e algumas discussões que parecem bem teóricas são eu digo nada mais concreto que uma boa teoria porque é o lento tá imagina quando o sujeito fica lá como o setor ele faz vendo como é que é o custo de produção de um barril como é que está a elevação ou não ele já está fazendo teoria é uma primeira dimensão da teoria empírica buscando os dados depois ele vai ver como é que é a concorrência capitalista entre as empresas como é que os estados produzem as multinacionais ele já faz dimensões teoriais só pode resolver em termos teoricamente então cada vez mais a luta exige a burguesia fica discutindo agora tem que privatizar petrolais não tem que dizer olha o petrolais pode aumentar o investimento não tem nada que ver com a corrupção os balanços começam a estudar a situação das petroleiras na Noruega a situação das petroleiras na Arábia está aqui e se não se faz em teoria somos babacas de estresse em teoria eu não alivio o laboral sujeito destrezou a teoria já eu já estou em ponto de fato para pegar no pescoço porque a nossa sorte do tempo é difícil agora é claro como você me interrompou eu não ia ter que estar temperada pela praxis política o sujeito tem que estar lá e por isso que é uma das coisas que mais me estantou durante todo esse tempo das centrais sindicais veja a tragédia que eu concluí com isso veja a tragédia que foi eu ganhei na escola sul de formação da CUNY lá em Florianópolis o que foi aquilo antes de eles concreto não vai ter que estar com a puta porque nós vamos precisar daqueles sindicatos que vão ter que ser renovados e eles quiserem fazer um curso sobre empregabilidade sobre como sedação formação e força de trabalho não é função das centrais função das centrais é criar homens críticos que entendem com os dramas do seu tempo o lésbio é safareza sem termos acumulação de classe e nós queremos gastar o dinheiro dos sindicatos com bobagem que é o patronato que tem que fazer que é o Estado que tem que fazer não os trabalhadores que tem esse bomocismo que chama ser egoísta que chama o protagonismo de quinta que chama o tráfico do poderes dos trabalhadores então a crise agora realmente não é importante que existe dos sindicatos na hora do silêncio e aí tudo que vocês estão fazendo não vou ensinar vocês vão fazer já estão eu tenho que acelerar eu tenho que explicar e chamar mais crítica e mais marxismo e questionar o marxismo e ver essas categorias funcionam se não funcionam e descer e dar um campo para que eu venha o seguinte não é xingar as pessoas olhando a câmera desse mais que estão falando mas eu descer o cacete na crítica isso só se faz com o subsistema e eu digo sempre olha o militante socialista tem que estar com o livro embaixo do braço do seu eu pergunto o senhor o senhor como se fosse um inscretor assim já sou meio profissional então já não está lendo o que? um pouco para educar saber o que ele está lendo se ele não está lendo nada então concorda pode estar dedicado pode comandar o que é tão pode parar o portão do marxismo é um companheiro valente mas como eu já vi muita gente se dedicar ao ativismo completo do sindicato depois cansa vai embora porque não aguenta e só o ativismo não dá vocês sabem aqui o povo chovendo no molhado mas é importante que seja se dedica se dedica se dedica se mora e ele cansa se não isso aí não vai mudar nunca vamos embora é meu filho se o pessoal quer ser empreitado para dois anos estava no lugar errado agora se o tempo do capitalismo socialismo as revoluções aí não fica melhor por último é o seguinte essa supervalorização da ação ela tem o seguinte o pessoal dizia no passado vocês falam que ficar embaixo de uma lona preta é quase um critério ético ontem um cara lá desculpa mencionar isso um cara me perguntou no facebook eu dei uma opinião o seu fiscal nele por acaso você foi no piquete não fui não vou e não tenho nada aquilo a fazer tenho vontade de dizer estão desautorizando mais mim é como se um ligado se ele perguntasse assim escuta meu filho não é que você está agora vendo televisão eu estou aqui no sindicato de petroleira é uma bobagem percebe então nos anos 80 você já foi no acabamento nesse tempo agora eu vi até o bolo diz meu candidato pretende ser uma bobagem tem que estar com os péssicos de barro isso é uma bobagem como é que os trabalhadores os garçons na grande São Paulo vão buscar o que? o jardim para botar o pé no barro não isso faz os trabalhadores em momentos enterros que estão numa luta gigantesca heróica magnífica e o movimento que ele dirigiu até agora barro faz bobagem a proximidade com a classe está em múltiplas formas percebe em múltiplas formas a gente tem que ter muito cuidado mas metáforas são simpáticas mas são atrasadas percebe tem que ver muita gente passar uma vida de luta lá dos trabalhadores sem ter ido para um acabamento do MST ou agora se quiser sempre em uma educação mas aparecer sempre nos sindicatos mandar estudos para os sindicatos acaso os técnicos do GES que eu acabo de me falar do estudo do GES sobre esse petróleo que eu vou ver acaso o técnico do GES que está numa assembleia ele está unido atrás como ele fez o GES mandou para vocês tremendo trabalho está comprometido isso pode nunca ter avisado no sindicato do petróleo então não me brinco por último a onda conservadora o que é o Silvio Gomes o Silvio Gomes é um desenvolvimentista é um programa vai a habilidade primeiro do Silvio Gomes ele tem um programa e está buscando uma classe social para efetivar esse programa porque o programa dele ele sabe o que? ex-acrítico ao Silvio Gomes o Silvio Gomes tem um programa desenvolvimentista então qual é o Silvio? o Silvio diz o seguinte nós precisamos retomar a grandeza industrial do Brasil para o novo ano sabe o que vai fazer? você precisa a burguesia industrial que tenha e a burguesia industrial não quer ela começou o plano real ela representava 26% do tíbia produção industrial indústria transformação agora é oito ela está com o mínimo ela prefere comprar tudo lá fora então não tem para quem é a classe que ela for os artes diários e os exportadores de minério para quem ele trabalhou como funcionário etc tampouco querem o que querem que o Brasil vire uma exportadora de gramas de minério que é o que é então não tem sustão de dinheiro que é o que é então se o homem tem um programa que não tem quem realiza essa é a questão do senhor e onda conservadora essa conversa de onda conservadora me admire que não tivesse conservadores no Brasil a casa não existiu durante a ditadura que onda conservadora estava discutindo contigo um pouco ontem lá na Espanha não subiu como primeiro ministro um socialista do partido socialista operário espanhol saiu Mariano Rajoy de la derecha e entrou el hombre de la izquierda esquerda espanhol é eu sei mas não era uma onda conservadora agora eu disse lá na Costa Rica há pouco tempo quem é que na eleição centro-esquerda contra a entrada da direita e o Rogério dois jornalistas percebe então essa coisa que toda hora que pode ser na cor tudo isso é para eu dizer uai está vindo um urso aí então vamos ficar aqui o resto da vida com um urso e ali para a gente vai nos devorar tem que ser que estamos fantásticos e tudo isso é uma conversa mole para dizer o seguinte não temos que ter a missão política não temos alternativa senão o que sai e o que está aí o que está aí são os candidatos que estão aí os problemas que estão aí e não poderemos sair disso toda essa conversa de onda conservadora é só uma coisa a luta de classe está avançando se recebrando e a burguesia vem com tudo não vamos fazer o que? vamos admitir então finalmente que tem uma onda conservadora o grande problema não é saber se tem ou não é diante dela o que faremos? quando alguém diz tem uma onda conservadora o que faremos? vamos fazer o que? eleger a ditada? eleger a ditada? cadê a ditada? eleger? botar a ditada de volta volta a ditada e o que eu vou fazer? alguém me acredita disso aí? vamos colocar o ciclo para segurar a onda? como é a proposta? e aí a nossa miséria manda, né? isso é um problema geral nós todos são formados em um período erros na ideia de um pensamento europeu é quase como se não tivesse pensamento na média latina mas aqui tem autores gigantescos tem um sujeito que era gigantesco na versão que tem uma obra de 11 volumes é um derivado escrito sobre indústria sobre várias coisas que é um autor que é primoroso vale a pena ver é a oceanática é o apóstolo urbano uma obra gigantesca e tem uma quantidade de autores da América Latina extraordinária lússia por que nós temos que ler? porque quando o sujeito está falando pense por exemplo a revolução noitiva de 1804 que era a revolução negra que era a revolução negra os caras pegaram aquele libertei igualitei para a TNT da revolução francesa e disseram sabe o que? essa ideia é dor esses escravos lá no antigo esse negócio está bom liberdade igualdade fraternidade mesmo quem deu isso de volta? e começaram a fazer de sua maneira etiana os franceses ficaram bom podem dizer não, não para aí isso aí não pode porque aqui é uma colônia francesa e tem que mandar o regional que é o ouro branco a produção do açúcar para a França e o bem-estar da França tinha que ver com manter o colonialismo no Haiti e os caras disseram os termos haitianos Tonsanto e Robert o Jean já que não sabia nem essa não tudo não não os escravos que sabiam tudo da política era um jeito da política o Tonsanto e Robert tinha se conversado nas artes francesas era em cozinha ou quando você estava sabia lia tudo sobre a cultura francesa sabia tudo e queria o Haiti como uma parte inclusive da França o Jean-Jacques disse que nunca tinha ido para a França e eles eram burguês e os negros derrotados até não foram derrotados por Napoleão mas os caras pegaram uma concepção da revolução burguesa francesa libertei igualitê para TNT é tão bom que nós queremos aqui nos trocas mas eles não estão disseram não, não, não isso aqui não isso aí não pode percebe o que significa isso que não tem uma dimensão universal em nada exceto estando o capitalismo no socialismo tem que ser então eu fico muito grato aqui no seguinte sobre algo que me parece latino-americanizar mas eu devia pegar o todo os anarquistas se define como anarquistas e eu tenho uma presa pelos anarquistas e olha que nós Marx detornou o Bacuim e aí eu juiz bem detonado vamos já deixar eu sei que não está de acordo mas agora eu estou detonando aqui mas eu quero mencionar aqui que tem um postulado anarquista porque a revolução ninguém que era propósito de eu ter aqui ninguém tem um monopólio da revolução Lérgio Alexandre mencionou botou aqui ninguém tem um monopólio da revolução e tem um postulado anarquista que tem a ver com algo que o Lérgio vai descolocar que é o seguinte tem um postulado anarquista extraordinário que é se tu tem alguma autoridade comece a se explicar sujeito de autoridade o presidente do sindicato já começa se explicando sujeito de um perfeitinho já começa se explicando toda autoridade deve é um postulado de distância a batista que mandaram obedecer só mandamos porque obedecemos um mandato da base agora isso não é conversar um pazismo de quinta que eu não sou chegada eu não sou eu faço de um pedido que é o que eu falo é um avalário que não presta conta para nós tem momentos com o dinheiro do sindicato sem o nosso ebrego tem que tomar uma decisão toma e depois vai ter que enfrentar esse escritório cheio e vai ter que explicar porque todo tal com a decisão e tem que ter decisão de vanguarda não é que não tem que ir lá se fosse uma igreja qualquer uma comunidade de igreja de base que seria mas eu acho que a respeito disso um autor e é um postulado anarquista toda autoridade tem que se explicar pode ser o presidente da CUP presidente do Partido por isso que eu gosto de ouvir os anarquistas em frente ao negócio os anarquistas também coloca aqui talvez tu saiba né eu digo isso aqui com uma pressa é que o anarquismo não é uma loucura o anarquismo é um movimento então o anarquismo que está contra a eleição ele tem que fazer uma coisa muito concreta militar nas épocas de eleição pelo voto nulo pelo abstencionismo mas fazer aquilo militância não é antes vamos falar com ele no canto tu sabe que não é isso não é isso mas eu só estou lidando eu estou de acordo contigo eu só estou lidando uma dimensão que muita gente toma o anarquismo de força na loucura não é não é mas então você sabe que também tem muita gente que se defende no anarquismo e não que é participado num movimento anarquista aliás não seria um problema não é só que você tem muita gente que se defende como feminista e não milita em nenhum movimento feminista e eu quando as pessoas dizem pra mim e eu de que tu acha que é um movimento feminista eu sempre pergunto qual qual o movimento não é isso no facebook isso aí não pode nada entendeu é um movimento feminista marca suprisir estou contra estou contra vai ser o que movimento feminista não é contendido no partidão opa em movimento se organiza discuta tudo todo sábado toda quarta-feira paga mensagem de bebida vai na fábrica participa no clube mulheres vão discutir opa por isso aí o feminismo como movimento feminista eu não entrego a palavra movimento para qualquer coisa tem que ter movimento real então eu estou do governo agora o tipo foi que lá tinha um organizado apenas oferecido por essa busca e aí soltou uma pista tem uma quantidade de autores na minha gravida quanto mais eu estou nessa estrada há algum tempo nem vou dizer quanto mas há muito tempo quanto mais autores cumprem o movimento mais se tem para descobrir é uma pandemia educada então siga nisso que me parece maravilhoso que muito mantém você acompanhar o nosso trabalho o Melo mencionou uma coisa aqui entendi a diferenciação entre o micro e o macro mas como particular e o geral veja existem consultas de ações cotidianas que são próprias de qualquer estratégia geral se não tem eu tenho uma grande estratégia de pensão na revolução só que tem que enfrentar segunda-feira e vai ter que fazer um jornal que é uma atividade que pode ser não muito sedutora muito atrativa mas tem que contar agora vocês tem que eu imagino a obrigação de traduzir para a classe trabalhadora para os petroleiros em quem constituiu a vitória em quem foi parcial em quem apontou e é um trabalho que é um trabalho de sentar discutir fazer um jornal distribuir isso pode parecer que não é uma grande mas é muito importante porque esse trabalho o trabalhador que pegou o jornal de quatro páginas explicando o que foi isso e ele possa ler antes de ver a novela esse cara é uma atitude migro que ele está se preparando para um novo combate muito melhor então eu não acho que tem incompatibilidade que eu de acordo com o tio fazer apenas um reparo uma advertência quando você diz que muita gente está intelectualizado eu diria não está distante da prática mas não porque alguém está preparado que eventualmente tem que valorizar imensamente aquele trabalho que tu me contou que tu fez sentar lá com os carameiros discutir com eles e lá o cara vai dizendo isso aqui é um trabalho de primeira hora isso aqui é um trabalho que tem que fazer nesses dias em que eu não posso parar para ler o capital esses dias tem que estar lá mas na hora que o conflito cessou que agora vai ter uma camarinha talvez uma semana duas também essa é a hora de trabalhar teoricamente aqui e quando vem a barricada de novo vamos a barricada do que é lá que se define o conflito então eu estou de plena boca contigo nisso como e nesse sentido todo o processo promocionário está cheio de ações que são ações extraordinárias grandes momentos e momentos que não aparecem que parecem e que inclusive sugerem que não alimentam essa corrente mas que fazem parte disso porque ser isso não vai ter mais dinheiro o que é um curso de formação às vezes é desse gente não está acontecendo nada vamos fazer um curso de formação é eu sei que é assim só que ele vem aqui o cara se prepara porque ele também aprende uma coisa ele é um autor e quando o dia do combate vem ele está mais preparado então parece que uma ação que é micro está descolada está vinculada né o Alexandre eu me deparei com essa experiência de você de uma frente classista eu não conheço outras experiências é certo mas o que essa experiência que me sugere desde o primeiro dia que eu fui convidado e tal comecei a buscar para ver o que eu quero é que claramente as centrais sindicais não contemplam mais as necessidades dos trabalhadores nem aqueles que servem filiados ao lado de zero eu vou dar um exemplo para você sei lá dois três anos atrás eu fui convidado para o UGT para dar uma conferência lá em Curitiba e tinha uns oitocentos que aguardiam muita gente e eles me convidaram e falaram o João o João eu pensei que o João é um agudo o UGT está bem perdido mas o que é agudo que ele está cheio de comunismo por acaso emocionário não não está também eu vou lá e fui lá e toquei fogo no bairro como deveria ser e o entusiasmo da pensada foi maravilhoso de lá sai coisa etc mas eu vi que aquilo também é insuficiente para os trabalhadores que estão lá no UGT porque quando está tendo um despertar dos trabalhadores generalizados todas essas formas de organização estão caducando e vão caducar jamais mais então a única coisa que eu sugiro é ter uma absoluta crença na eleição que você quiser fazer uma frente sindical porque a gente sindical não dá certo porque a gente não dá porque tem brigas e partidos porque tem tudo isso todas essas formas estão aí são formas precárias para a revolução que tem imposto pelas contradições e pela violência da crise todas elas estejam preparadas para essa eleição e para fazer outras novas porque desafios mais violentos virão que você não tem que inventar outra coisa para se que está iniciado o terreiro o moderado para dar a transformação eles estão dando transformação para você sindicalista bem comportado e moço bom para virar vereador e vocês estão estudando capital vai ser cada vez mais assim isso se prepara e que vai que eles apioraram vai melhorar porque quando tudo que é só que se desmancha no ar é isso que está bom eu digo certo agora que o bairro começou lá e não ia ficar bom antes não nós estávamos tudo parado pensa a vida em você 10 anos atrás estavam vendo uns bocorros vendo a televisão com o empobro vendo o jogo do Palmeiras a Jélica não gosta do Flamengo vai do time do povo entendeu tá bom companheirada cada um fica assim então eu acho que esse é o ponto quanto a questão é marxitação sindical eu queria mencionar agora também duas coisas eu tenho um momento do movimento sindical que é resistência esse momento sempre existirá como uma premissa no movimento sindical porque a classe do Rio sempre está atacando o que o velho é que esse tempo colocou de novo assim só a resistência agora não resolve eles vão cada vez mais colocando cada vez mais no campo cada vez mais cada vez mais isso vai requerer um movimento sindical uma estratégia ofensiva eu não sei o que é só tratamos aqui para vocês vocês vão ter que inventar isso claro não sei qual é eu vi com clareza que as estratégias de resistência para nós implicam quando unicamente é articulada como resistência em contabilizar perdas e lanter as feridas nós vamos ter que ter uma outra estratégia está gravando mas não é eu vi lá a greve tem que ter um funcionário público lá que foi falando que vieram várias fortes municipais ali foi gigantesca nunca vi isso lá em Florianópolis mas violentíssima as velhas uma unidade total saúde educação parou tudo as as estratégias de grande e as as estratégias de grande e eles foram perdendo então vão ter que ter uma ação daquilo pouco ofensivo também é os aglórias então é a única coisa que eu digo só resistência não basta a partir de agora peraí olha só isso aqui é fundamental Melo de Rui mencionou o mundo se sindicato não se submete a razão de partido e a razão do Estado mas de gênero vamos dizer um dos momentos mais terríveis de todo esse processo aí foi aquela gravação que de maneira ilegal o juiz Sérgio Moro divulgou que tem um diálogo entre Lula e Vargas e o presidente do grupo e o Lula disse o seguinte não me esqueça de falar com o resto o Vargas eu sou o único cara que pode tocar fome no Brasil mas eu não vou fazer porque eu tenho família e sou responsável e do outro lado o Vargas e a frente o presidente da CUR disse certo chefe como presidente da CUR dirigindo milhões de trabalhadores se dirige a outro não uma uma chamada pessoal de certo chefe um chefe de partido de político não parte de dar desgraça própria petista foi algo bem elementar que esse pessoal não aprendeu com o governo de João Pular e com o trabalhinho brasileiro quem não dizia os sindicatos traz 64 estão dominados pelos trabalhistas e pelos comunistas do partido basicamente certo não é? uma peleia aqueles sindicatos tinham uma peleia total o governo é um governo de João Pular o governo eu acho o governo mais importante da história do Brasil dispararam mil anos a frente tudo isso aí o governo estava fazendo reforma no banco reforma universitária reforma bancária reforma agrária e coleta de ameaça de lucros quer o que? é distribuir bolsa para a minha para com isso perguntei a respeito pela história senão se brinca com a história eu quero falar aqui o que alguém mencionou o Pedro mencionou sobre a história do aumento operário que ele mencionasse então veja o sindicato que se mete a razão que estava veja que seria duas moléculas de lucidez e eu aprendi isso lendo um pouco a história do New Deal lá nos Estados Unidos o que o presidente dos Estados Unidos chamou chamou diz olha aqui nós vamos ter que recuperar os Estados Unidos Roosevelt chamar essa recuperação aqui chamou o sindicato e falou assim olha aqui rapaziada vocês toquem fogo no círculo desde que o cacete na minha presidência disse a ele disse que ele tornasse bom ele falou rapaziada vocês não entenderam eu estou denocendo como banqueira multinacional o tempo inteiro se vocês não tiverem mal eles nem comem agora se vocês tocaram fogo na base eu vou deixar lá para eles olha aqui como vocês amolecem aqui os trabalhadores estão aí o que aconteceu com o sindicato eles estão aqui com tudo mundo em casa mas não me importam esperando que o salário subisse que o tio Lula estava lá o papaizinho estava lá e não era papai não era tio não era nada então eu não estou aqui para o Paulo Lula que eu não era político quando eu viso vulgar para se tratar da história mas me interessa que o comportamento sindical esse sim e o sindicato que tem autonomia completa mandar o Lula para aquilo lado independente de governo independente de partido os sindicatos têm que prestar conta para os trabalhadores e estão submetidos a vontade coletiva e mais do que isso o sindicato tem que ter uma leitura própria da crise que o partido político não tem que o presidente não tem que o parlamentar e o presidente não tem o sindicato tem que ter e o sindicato tem que chegar a casa nessas autoridades isso do juiz no tribunal do trabalho no jornalista pagador no vendido no político burguesa acomodado no parlamento na câmara no senado no presidente da república ele tem que escutar uma classe operária fala para uma autoridade que tem conhecimento da teoria que tem o diagnóstico da crise que não está aqui para se render para qualquer contínio vagabundo então eu fico falando da consideração de classe que o Lula promoveu eu acho que ele promoveu mesmo essa política do lugar agora eu estou passando por exemplo dos trabalhadores que aceitaram isso então esse postulado que o Pérez está colocando aqui que era uma absoluta independência de classe nós temos que tomar de compreensão nunca mais cedo nunca mais nenhuma molécula mantenha a opressão e viveu vai a calma e pro que se não a calma não vamos que ele estava ali a chapa nós temos nosso interesse e eles os outros usaram você quer fazer com as multinacionais? faça quer fazer com o coletivo? faça não para o nosso benefício não para a nossa assinatura nós podemos ser derrotados no movimento mas vamos ser derrotados sem a nossa assinatura não se empolga daqui a um ano a gente volta daqui a dois anos a gente volta e cobra com juros a conta essa é a questão a autonomia dos trabalhadores é um valor supremo dos trabalhadores porque isso é emprestar sua consciência para os demais quanto ao ao pedir aqui 2003 foi fundamental por quê? o que aconteceu? de 2003 qual era o problema? o picolé de chuchu governador de você vai junto com a data o índice bom moço não é? querido professor como é universitário escreveu na data sobre Marx vai lá anunciar juntamente a tarifa que não tinham combinado com os guris qual era o problema que eu fui e o que eu tinha visto algo aqui vou dar o trabalho e o sujeito como Delfim publicou no jornal o valor da burguesia que eu leio todo dia o que que disse o Delfim? que naquele período 4 milhões de paulistãos iam na casa para o trabalho gastando 4 horas diárias uma grande maioria ia caminhando para casa sabe por quê? porque os trabalhadores gastavam 32% do seu salário de transporte o salário o salário o transporte era caro e comia o tempo quanto uma vanguardinha de nada disse é muito editorial no Estadão da Folha da Rede Globo dizendo isso aqui é um absurdo e nunca vou esquecer algo que nós temos que contar com prazer aquele canal chamado canal do Jabouro do Estado é um absurdo são bandas não sei o que jamais um governador e um prefeito vai retroceder e o que aconteceu? retrocederam e revogaram o zero mínimo percebe? se não deveriam acertar essa classe não vão fazer nada não vão destruir esse prédio e voltar mas não vai sem direito nenhum é assim que funciona aqueles caras viram logo que os partidos não dão risco que os partidos dão tudo uma razão do Estado dando aumento aos empresários das máfias e transportes que financiam os partidos políticos que são responsáveis por dar a autoridade por um juiz de quinta categoria da Sérgio Moro percebe? isso quando não tinha sindicato todos fechados com o extremo educano partidos todos emergiam o MPE o movimento paciente MPE percebe? eles não vinham com a Dilma e na saída tinha um murinho e uma menina ele falava olha nunca vi um poder tão despreparado por exemplo Dilma disse para nós escuta você quer transporte grátis? e eles responderam não presidente não tem transporte grátis tem transporte livre alguém vai pagar a burguesia vai pagar através da propriedade e eles ficaram esclarecindo eu li as entrevistas eu recortei tudo batei que escrevi sobre isso depois sobre a jornada de junho a presidente podia ter somado naquela rebelião e mudava as condições eleitorais de 2014 o que ela fez? fechou uma conta com os governadores com os prefeitos da capitais em cinco pontos cujo primeiro era a regra de ouro a austeridade fiscal deu no que deu eles escolheram o que eles plantaram então acho que é muito importante isso finalmente sobre o Pedro o que o Pedro recordou aqui a tese extraordinária do movimento novo estou de acordo contigo foi o que o Pedro fez aqui eu estou de acordo com ele é que todo mundo que está no movimento sindical tem que prezar pela história do movimento operário e tem que ler sobre o movimento operário a tese do Paulinho é magnífica que mostra como uma central criada pelo combate sem patrões com autonomia sindical etc e vamos na central de Pereira eu vou contar se tu quiser e o que o Pedro está dando aqui recordando desgraça meus camaradas acontece nas melhores famílias inclusive na nossa percebe? não fique achando que a casa vizinha não que pode ser a nossa também é Castro a área do partidão não é? olha segundo me diz o Gilberto eu estou para checar a primeira vez que se pronunciou a palavra para o senhor brasileiro em 1939 e que deu o nome do caso que eu sei que enquanto eu leço o Ernesto e o Greg era a tua turma e da nossa não é? então nós sabemos naquele texto magnífico da Rosa do Xandoro chamado Reforma ou Revolução é uma pergunta ela se surge contra Eduardo Bens na social democracia alemã Eduardo Bens diz o tempo das revoluções o que é útil é útil só para isso isso é um capítulo do movimento comunista internacional da social democracia que é bom para nós chegou o momento mas é para o como a nossa mil e se a revolução está fora o que a gente pode fazer que são algumas reformas para melhorar tudo e um sujeito bem qualificado em 1895 chegou o Engels Morret Marx morreu em 1883 o Engels morreu em 95 desde que chegou o livro de Ucrânia são as tarefas da social democracia que é o único grande que ele disse a época das revoluções já acabou agora no centro eleitoral e pequenas reformas dentro do sistema o sistema está milionando a vida ele pegou lá fez uma análise da economia o livro até é interessante mas é muito técnico mas olha eu fico nem lendo isso tem outras coisas mais importantes para ele já vai ler o direito o diretor o José Rochegor e o Marx mas aí se um dia que o movimento vem embaixo vem aqui e conta a história do Ben se traduzir vocês vão perder um tempo tem coisa melhor para ler mas o que ele disse acabou só as revoluções só as reformas e ele disse o seguinte o movimento é tudo o objetivo final é nada e a Rosa do Chambu que era que estava ganhando o partido falou escreveu um texto reforma ou revolução era uma pergunta vai dizer vocês reformistas são reformistas porque vocês querem só as reformas e eu estou dizendo que nós revolucionários queremos as reformas porque sem as reformas não há revolução portanto o movimento é importante e o objetivo final é ideal então o processo político não pode distensar as reformas se a gente dizer vamos melhorar a política de preço da Petrobras mesmo diante de um governo vagabundo como esse opa isso é fruto de morena a gente topa vamos tirar uma multinacional opa é bom mas tem que ter clareza não basta como você disser aqui o governo dos petroleiros a entrada em greve os caminhoneiros a entrada em greve de 24 horas era dia C-71 dos petroleiros derrubou Pedro Paranel derrubou é bom é a gente já sabe não sabemos quem é o cara o Caldo Ivano não sabemos quem é que vem estamos contra tirar o Pedro Paranel não é bom tem barba é bom tá bom tá bom conquista mas estamos conforme claro que não e dentro desse governo dá pra fazer alguma coisa ele sabe que não nada mas ele não pode retroceder pode e se eles fizeram se fizessem vamos fazer uma reforminha opa não é o problema a gente não vai sair apoiando mas tá bom só que isso não melhorou a nossa vida eu visitei muita frente a Venezuela trabalhei no banco central da Venezuela e queria dizer o seguinte o problema nós temos que estudar a revolução democrática ou italiana e não existe nenhum modelo pra nós trazer pra cá como não dava trazer o modelo cubano a revolução extremista nenhum nem a revolução russa o que nós não podemos ignorar essas revoluções temos que estudá-las porque elas sempre nos trazem algo nesse sentido a Venezuela não é um exemplo a Venezuela é um caos político com uma coisa com uma lógica extraordinária e com isso eu me amo em 1988 a América Latina estava metida naquilo que os liberais que eles chamam uma longa noite neoliberal lembram disso? terrível bom um dia um belo 4 de fevereiro um grupo de militares decidem olha que coisa prometo não me estender muito mais causa boa tinha na Venezuela uma das democracias mais antigas do nosso continente fruto do pacto da Ipulto Fijo desde 1940 em Honora todo mundo em ditadura e eles em democracia num belo dia um grupo de militares organizado num movimento de movimento bolivariano revolucionário nos entes decidem olha só dentro do nosso governo através de um golpe cívico militar encabeçado por jovens tenentes coronéis entre os quais estavam o Daneta o Irmão Castro o Soteldo o Hugo Rafael o Freias vários deles eles vão fazem essa tentativa quase derrubam o governo são derrotados são presos amados a responsabilidade e vão para a cadeia durante a cadeia dois anos de perto do campo quem que eles mostraram mostraram que o regime estava poder era corrupto estava corrompendo a sociedade inteira entregando para os Estados Unidos uma riqueza petroleira que aquela democracia era uma farsa o Hugo Chávez sai da cadeia de Tiago como presidente da República depois de dois anos com a figura mais popular da Venezuela sabe por quê? porque lá tinha esse costume de ninguém assumir a responsabilidade e o Hugo Chávez vai em defesa dos homens que ainda estavam lá pede para falar na televisão para que não houvesse mais comparações porque as tropas não acreditavam no que estavam ouvindo e pede para falar em cadeia nacional e disse olha por agora nós paramos a rebelião para que os seus companheiros em várias unidades militares tinham que ser rebelado o DS2 0 e o Hugo Chávez estava no parágrafo eles decidiram em quatro quem ia falar e entre os quatro eles decidiram que ia ser o Hugo Chávez e foi por isso que ele virou popular se fosse o caso de Sotel ele falasse ele ia virar o mais popular também e ele disse nós assumimos total responsabilidade por essa tentativa cívico-militar de derrubar o governo corrupto então agora perdemos entrega as armas foi para a cadeia a mão pela primeira vez um regime podre alguém apareceu e disse esse regime está podre o rei está nu e o rei não é bonito nu quem se atreve a dizer isso? como pensar se nós tivéssemos um movimento sindical mais organizado as centrais derrubavam uma primeira hora a guerra dos calunheiros vinha uma unidade dos petroleiros vinha abaixo do regime eu estou dizendo que tinha isso efeito e nem que não tinha que retroceder e acho até que tinha que retroceder com as circunstâncias gerais eu decordo com o que vocês fizeram vão vir aqui ensinar vocês a aula de revolução é concreto mas eu quero dizer que esse governo está muito vivo começaram as conversas não façam isso porque eles cancelam a missão cancelam a missão e começaram a fantasia uma companhia total que é ir o leal se tirar a Dilma tirar a Dilma vem o termo e quem faz o termo? tira o termo e se tirar o termo a luta de praça avança a consciência avança o povo luta o Charles sai da cadeia sai da cadeia gira o país com uma única bandeira qual era a bandeira? Roberto bandeira da Constituição se elege o presidente da República elege o presidente da República o que será que ele faz? chama ela a Constituinte chama essa Constituinte e coloca o Congresso que foi eleito com ele com funções orçamentais chamou a Constituinte eleita a Constituinte seis meses depois ou o que menos disso Constituinte elaborou uma Constituição o que ele fez? submeteu essa Constituinte a plebiscito popular olha elegeu a Constituinte elege o deputado o deputado elege faz a Constituição ele diz é isso mesmo que vocês querem? sim ou não? não é eu com 72% 74% dizendo que é aprovado aí o que ele fez? desenvolveu o Congresso e chamou novas eleições para o Congresso e novas eleições para a Constituinte e ele não precisava se elegeu o nome quando esses liberais brasileiros virem falar sobre democracia a gente não caiu a boca vocês tiraram uma democracia de merda que é que nós temos de uma costela da ditadura numa transição por cima olha o que os venezuelanos fizeram aí vem o recado final com isso não quero dizer que o Venezuela é exemplo para nós não é para mim e os próprios bolivarianos dizem essa é a nossa experiência você nunca entende você e é por isso que eu chamo de revolução brasileira agora a revolução brasileira vai ignorar a revolução democrática bolivariana? não vai ignorar a revolução da Fremonté que foi derrotada em 54? não vai ignorar a revolução boliviana em 52? não vai ignorar a revolução de Coréia da Rússia? não vai ignorar a revolução chinesa? não retranomista? não nós nos alimentamos da revolução de todas as revoluções ou vamos alimentar o que? do processo constituinte brasileiro? que nós vamos alimentar da transição da ditadura da democracia na Argentina? tá louco? nós vamos alimentar a revolução brasileira de todas as revoluções do mundo as vitoriosas e as fracassadas nós vamos aprender por todas elas para imitarmos aqui não para aprender como um cientista falha no laboratório como a gente não pode ignorar a história então nesse sentido a Venezuela não é exemplo para ninguém que nem os bolivarianos querem agora o que eles dizem lá? eles colocaram no tabuleiro latino-americano o termo da pátria grande que você mencionou e nós no Brasil temos que entender que a revolução aqui ou os brasileiros serão socialistas ou continental ou não será porque se ela não for continental nós vamos ter que passar por todas as agruras que a revolução urbana está passando em isolamento percebe? de hostilidade como teve a revolução em Caracanhas que teve que retroceder então nós vamos ter clareza que o processo revolucionário tem isso e a Venezuela é um país de uma politização gigantesca e quero por último dizer o seguinte nós temos não um governo bolivariano mas o governo bolivariano hoje não é não recolhe as energias da revolução democrática bolivariana a revolução democrática bolivariana está no povo no centro do povo com a experiência do povo o povo que tira esse passagem um dos povos que mais combateu nessa conjuntura o Chaves de noventude extraordinária que obviamente uma dúvida não tem mas que ninguém entende que o Brasil é uma miséria total tudo o que o Chaves fez convocando o povo para a luta política e o povo ajudou a derrotar o globo do petroleiro o povo ajudou a derrotar o justiça de Washington o povo ajudou a derrotar o boicote dos empresários o povo aprendeu a lutar o Chaves morreu e todo mundo pensou que a revolução ia acabar e mesmo madura mantendo nem sequer a estatura média de Hugo Chaves a revolução se mantém e mesmo o governo sendo um governo com imensos problemas do ponto de vista da corrupção da eficiência do abastecimento vai para uma eleição e aquela massa vota maciçamente e diz o seguinte melhor que o governo do que o cartel de oposição fascista reacionária orientada pela embaixada de Washington em condições dramáticas nós teremos uma condição aqui meu caro Roberto muito melhor para desenvolver uma revolução mas a ação dos Estados Unidos aqui vai ser também muito mais olhenta porque posição estratégica do Brasil por isso que mais do que ficar esquentando as misérias da revolução bolivariana e do governo bolivariano nós temos que aprender com aquelas temas se o Brasil pode o que? olha todos os países podem ser invadidos mas eu não quero dizer o propósito disso nenhum país sofreu uma invasão dos Estados Unidos como o Vietnã nenhum ali foi uma derrota do imperialismo que deixou lá mais de 50 mil cadáveres então aquela potência imperialista com o apoio cúmplice da França das potências europeias quiseram massacrar o povo vietnã nós tínhamos que ler sobre isso olha 50 anos de governo Cuba foi invadida no governo do inflexo geral Kennedy o simpaticinho democrata e na maioria dos corpos nunca se esqueçam e os cubanos derrotaram poder pode mas isso quer dizer que nós estaríamos inesperadamente derrotados ou por essa por essa ameaça provável possível historicamente já ocorrida nós devemos baixar a crise que eu digo não não porque vai chegar uma hora que o Brasil vai ter que ser dos Estados Unidos Deus vai ter que ser a império nossa é uma revolução de imperialistas e ela não quer dizer que os Estados Unidos queremos ter uma relação como Maduro disse e Deus dizia nós queremos ter uma relação histórica com o governo dos Estados Unidos mas eles não querem imperialismo não é então não pode ter nenhuma ilusão para imperialismo nenhuma quando Lula chamou Burge de companheira é de uma ficarice sem tamanho com isso não se brinca não por acaso para que eu damos um simpaticinho chamou Lula de pegar são essas brincadeiras isso essas brincadeiras não se admitem quando Obama visitou Cuba foi uma aula de política de Raul Castro e Raul Castro não quer discutir direitos humanos pois não na concepção de vocês e na concepção de mim na nossa concepção nós respeitamos mais os direitos humanos que os Estados Unidos se fosse um debate é com estatura mas essa classe comunidade brasileira é acostumada a baixar a crise da classe comunidade dos Estados Unidos gosta de Nova Iorque gosta de Miami é uma classe grande canalha e a tal conta sua canalice é que ela contagiou o filho do povo que era o Lula o filho do povo que a presidência não foi o típico de levantar agora nesse país e dizer nós somos independentes assumir soberania na política energética na política na soberania do povo num projeto cultural num projeto que ela não fez e se tiver que ser isso nós temos que nós vamos ter que ser testados mas aí é o seguinte quando a gente vai para a política a gente tem que ter clareza dos limites e se nós estamos vivendo numa lógica numa situação extrema a posição de todo aquele que limita pela revolução brasileira é uma só ou o cemitério ou a glória não tem e se tiver que ter uma batalha definitiva pela soberania brasileira contra os Estados Unidos que venha dela que venha dela não se faz história sem o mínimo de heroísmo sem o mínimo de sacrifício eu não falo isso aqui retoricamente observa a história dos Estados Unidos da Inglaterra da França dos países da minha caldina nas nossas independências nas independências produzidas por Simão Bolívar na história de Cuba na história de Vietnam na independência da Índia na guerra na revolução chinesa observe isso aí não passa em um parque ou nós continuamos alimentando a nossa dignidade ou a gente se torna homens no nosso tempo essa é e nós vamos nos tornar homens no nosso tempo porque esse tempo é o tempo da chapa quente é o tempo do conflito social no tempo da revolução brasileira e eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui e se tiver oportunidade de voltar é claro que volta muito obrigado ok aplausos Obrigada.